Salve, platinadores do YouTube, aqui é o David do canal da Wallace Gameplay, estamos aí com o último vídeo da série Alan Wake Remastered, detonado 100% platina, e é nesse vídeo que a gente vai platinar o jogo e vamos zerar o jogo na dificuldade pesadelo, sem falar que ainda tem mais coletáveis pra gente pegar, que só aparece nessa dificuldade, e fazendo isso a gente consegue o nosso troféu. É uma dificuldade um pouco mais acima do que a gente estava acostumado, os inimigos são mais resistentes, causam mais dano, é mais difícil de quebrar a barreira deles, e a nossa recuperação de vida é muito mais lenta. Provavelmente eu vou passar muita vergonha, então vocês provavelmente vão ver morrendo bastante, vamos ver como que vai ser isso, e é claro que eu vou fazer tudo isso num único vídeo, assim fica mais fácil pra vocês acompanharem, vocês podem parar a hora que quiser, sem a necessidade de ter que ficar esperando o próximo vídeo ser lançado, então vou fazer tudo isso num vídeo só, beleza? Então vamos vir aqui em novo jogo, e agora a gente vai selecionar essa dificuldade aqui ó, pesadelo, porque vale troféu, beleza? Aqui a gente vai apertar X pra aceitar, e é claro que eu vou sair cortando todas as animações, a gente já assistiu tudo mesmo, não precisa. Certo, esse aqui é o tutorialzinho que a gente já conhece, basta subir a câmera ó, e apertar X na opção não mesmo. Agora a gente vai só correr direto, e o bom é que a gente não vai mais precisar ficar pegando aqueles coletáveis todos, apenas os que faltam, que são os que só tem nessa dificuldade, já vou vir direto aqui pro caminho. Vamos vir pra cá ó, é onde vai aparecer o primeiro inimigo. Já vou correr dele, a gente tem que participar obrigatoriamente daquele tutorialzinho básico. E vou em direção àquela luz, só pular aqui. E agora vai ser aquele tutorial de esquiva, se a gente esquivar duas vezes em seguida, esquiva perfeita, o inimigo já desaparece. Venha, me ataque. Aí ó, uma esquiva perfeita já foi, falta só mais uma. Bora. Boa, ele já desapareceu. Agora vamos vir pra cá ó, pra esse portãozinho que vai se abrir. Só seguir agora o caminho da história. Como é que significa morrer pelas mãos da sua própria presidência? Beleza, vamos só continuar avançando. Beleza, vamos só continuar avançando. O problema mesmo é só a estamina que quando acaba, principalmente em momentos em que a gente tá cercado, aí sim começa a complicar as coisas. Ali está o nosso parceirinho, vamos até ele. Eu já vou entrar aqui nessa casa, vai começar uma cutscene e é claro que eu vou cortar. Beleza, nessa parte aqui a gente só tem que esperar mesmo até essa porta aqui se abrir. E nessas partes aqui que a gente vai ficar esperando, eu vou acelerar o vídeo pra não demorar muito, beleza? Certo, após isso a gente vai vir pra cá, por essa porta que vai se abrir. Ali está a luz. Ela vai começar a andar, a gente vai ter que ir na direção dela. Que é bem aqui ó, nesse poste. Vamos só esperar. E vamos nos curar por completo. Beleza, agora sim podemos avançar. Essa parte aqui também é um pouco demorada, temos que esperar esse diálogo pra essa escada aqui se formar. E eu vou acelerar o vídeo. Certo, vamos descer essa escadinha aqui e continuar seguindo. Agora vai ser o tutorial da nossa arma. Ó, já vou pegar aqui esses itens e vir pra cá. A lanterna já vai aparecer pra gente pegar. Bora pegar. Vamos queimar esse inimigo com a nossa luz. Vocês podem perceber ó, que a gente tem que economizar bastante bateria aqui ó. Ou melhor, pilha, porque eles demoram mais. Pra desfazer a barreira. Mora inimigo. Eu tenho que ficar fazendo isso aqui ó, intercalando pra não gastar a lanterna. Boa, conseguimos. Agora a arma vai aparecer aqui. Vamos pegar a arma. E a gente vai ter que dar o dobro de tiro que a gente costumava dar na jogada anterior. Agora vamos recarregar aqui a arma. Boa, e ele se foi. É claro que eu vou pegar mais munição aqui antes de avançar. Certo, agora sim vai dar pra pegar as munições. E vamos avançar. Ó, o inimigo apareceu. Eu vou só cegá-lo aqui ó. E sair correndo. Não vou gastar muita munição nele. Ó, já comecei apanhando. Eu queria cegá-lo, mas não deu tempo. Ó, meu Deus. Socorro. Vamos correr pra essa luz. Ó, desvio na hora certa. E agora sim estamos safe. Vamos pegar aqui esses itens. Foi uma jogada meio arriscada, porque eu caí do lugar errado. Acabei sendo surpreendido. Vamos vir pra cá. E agora eu vou dar um tirão aqui ó. Bem no inimigo do meio, com essa pistola. E assim todos se vão. Beleza, vamos seguir adiante. Ó, já tem um inimigo logo ali. Já vou pular aqui ó. Certo, vamos sair correndo pra cá ó. Prevejo muitas mortes nessa dificuldade. Tô até vendo tudo. Ué, isso nunca aconteceu comigo antes. Não sabia que esses barriscos nos acertavam. Mas tava vendo. Vocês podem perceber ó. Que a minha vida demora um pouquinho mais pra encher agora. A recuperação é muito lenta. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado. Já vou trocar aqui pra pistolinha comum. E agora vamos vir pra cá. Que é o modo história. Beleza, vou cortar essa historinha aqui. E essa daqui também. Já vamos vir pra cá ó. E agora pra cá. Aqui vai ter um longo diálogo. E é claro que eu vou acelerar o vídeo pra ir um pouquinho mais rápido. Certo, agora a gente vai vir pra cá. Novamente eu vou acelerar o vídeo nessa parte. Certo, já vamos vir aqui pro carro. Após esse diálogo. E eu vou cortar essa animação. Beleza, agora a gente já vai vir pra cá ó. Quem é que se lembra desses dois aqui? Bom, vamos vir pra cá. Só pra seguir o modo história. Vou cortar a animação de novo. E agora vamos vir pra cá ó. Só sair dessa lanchonete. Beleza, aqui está a saída. E novamente eu vou cortar a animação só pra ir um pouquinho mais rápido. Beleza, vamos só seguir por aqui por essa ponte. Teremos que ligar o gerador agora. Infelizmente ele não corre nessa parte. E olha só o que está escrito aqui ó. Birdslag Cabin. Quem é que se lembra disso? A gente tinha que queimar essas palavras no finalzinho do jogo. Já vamos direto aqui ó. Pra aquele depósito. Pra utilizar o gerador. Que inclusive é o primeiro gerador do jogo. Vamos interagir aqui com ele. Beleza, e agora vai acontecer uma cutscene. Já vou vindo pra cá ó. Ok, eu vou olhar um pouco. Claro que é, tenha divertido. E é claro que eu vou cortar a cutscene. Beleza, vamos lá pra casinha. Entrar por essa porta. Olha só, sem pegar ar coletável a gente passa tudo muito mais rápido. Ó, vamos vir aqui pra esse quarto. Beleza, agora vamos lá pro nosso escritório. Vai rolar uma outra cutscene. Claro que eu vou cortar. Beleza, estamos aqui nessa área de novo. Vamos só correr. Agora sim a gente pode correr. Os passarinhos vão nos atrapalhar. Sai daqui. E vamos sair correndo. Muitas partes a gente vai ter que ruxar pra economizar munições. Só que isso também é um tanto quanto arriscado. E é claro que muitas vezes vocês vão me ver morrer tentando passar ruxando. Vou cortar aqui a animação. Certo, agora vamos só seguir por aqui. Beleza, agora é só seguir aqui pelo caminho da história. Já vou economizar aqui um pouco de estamina. Pronto, agora sim a gente sai correndo. Tem que gerenciar bastante isso nesse modo. Nessa dificuldade. Já vou cortar essa animação. Beleza, e agora vamos seguir direto. A gente já havia pego 91 páginas do manuscrito no nível normal. Só que tem mais algumas aqui até completar 106. E são essas páginas que só aparecem nessa dificuldade. Que vão valer troféu. Nesse capítulo a gente vai encontrar 3 dessas páginas. O bom é que não são muitos coletáveis nessa speedrun. E o nosso primeiro coletável já está logo ali à frente. Já dá para ver brilhando. Aqui está. É a página do manuscrito número 92. Beleza, agora a gente vai vir por aqui. Por esse tronco. Cair aqui. E vamos seguir por aqui. Vai rolar uma cutscene que eu vou cortar também. Beleza, e agora vamos seguir por aqui mesmo. Bom, a gente ainda não tem nenhuma arma. Então vamos só sair correndo para essa direção. Vamos ignorar esse inimigo. Não tem o que fazer contra ele. Aqui vai rolar uma cutscene. Vou cortar. Beleza, já vamos pegar alguns itens aqui. A gente não pode ficar sem munição e nem sem pilhas. Aqui vai ser imprescindível isso. Vamos pegar aqui também. E interagir com esse telefone. Já vou ficar aqui perto dessa porta. E esperar até a casa começar a cair. Certo, já vou olhar aqui para a direita. E vamos sair dessa casinha. Beleza. Já teremos nossos inimigos para enfrentar logo aqui à frente. Já vou pegar isso aqui. E ligar isso aqui. Como a barreira deles agora está um pouquinho mais difícil de ser quebrada. A gente vai gastar muito mais pilha da nossa lanterna. Já vou recarregar a arma. Beleza. E vamos eliminar esse outro aqui. Certo. Os baús não são mais necessários pegar para troféu. Mas é bom a gente pegá-los. Porque eles sempre tem bastante munição entre outras armas. Então vou pegar esse baú aqui. Pegar tudo o que tem dentro dele. Esses daqui ainda vale a pena a gente pegar. Vamos. Pula. E agora vamos vir para cá. Vamos chutar esse painel. E agora vir por aqui. O inimigo vai aparecer ali. Já vou trocar aqui de arma. Para não gastar aquela munição especial sem querer. Vamos eliminá-lo. Boa. Antes eram dois tiros. Agora são quatro. No caso o dobro. Vamos pegar os itens daqui. E agora vamos correr para essa direção aqui. Não é necessário pegar as outras páginas dos manuscritos que a gente pegou na jogada anterior. Apenas as que são liberadas nesse nível. Beleza? Nessa dificuldade. Eu vou estar mostrando a localização de todas. Não faltam muitas, mas ainda assim faltam algumas. Que estão espalhadas pelos próximos capítulos. Nesse capítulo aqui ainda tem mais duas páginas do manuscrito para a gente pegar. Que só libera na dificuldade pesadelo. Só seguir aqui pela direita. Vamos só reto por aqui. Passar por esse tronco. Aqui a gente já está próximo de mais um coletável. Vamos só seguir por aqui. E a gente vai encontrar no caminho mesmo. Quase impossível perder. Está logo ali à frente. Vamos só pegar esses itens aqui. E aqui está a página do manuscrito número 93. Beleza. Vamos seguir por aqui. Vão aparecer dois inimigos. Ali estão eles. Usem sempre pilhas. Eles vão ficar atacando o machadinho. Isso também vai ser um grande problema nessa dificuldade. A esquiva aqui também vai ser algo imprescindível. Vamos eliminá-lo. Já vamos vir para cá. E eu vou vir para cá para pegar mais um baú. Porque contém munições. E isso sim vale a pena. Vamos subir essa escada. Não é obrigatório esse baú. Mas eu vou pegá-lo só para facilitar um pouco a nossa vida nessa dificuldade. Beleza. Aqui está o nosso baú. Vamos pegar tudo o que tem dentro dele. Tem até sinalizadores. Agora a gente vem para cá. Vou cair aqui mesmo. E seguir por aqui. Vou ficar com essa pistola sinalizadora mesmo. A gente já já vai utilizá-la na próxima batalha. Seria interessante se a gente pudesse ver a estamina do Alan. Certo. Vamos vir para cá para pegar algumas coisas. Beleza. E agora vamos seguir por aqui. Inimigos vão aparecer logo ali à frente. A gente dá um tiro de sinalizador neles. Aqui vale a pena usar o tiro de sinalizador. Bem no inimigo que estiver no meio. Vamos atirar. E assim todos os outros também se vão. Boa. Já vou recarregar aqui minha arma. E trocar para pistola. Vamos vir para cá. Interagir com esse gerador. Certo. Vamos entrar aqui para pegar uma outra arma que está logo aqui. Beleza. Temos mais uma opção. Agora a gente vai lá para aquela luzinha que se acendeu. A verdinha. Vou trocar aqui de arma. E vamos interagir com isso. Para mover ali a plataforma. Certo. Aqui já está bom. Agora a gente vai subir essa escada aqui. E vamos pular para essa plataforma. Para o outro lado também. Beleza. Só ir direto. Para essa luz aqui. Certo. Vamos pegar as coisas que estão aqui dentro. É só isso aqui mesmo. E agora vamos seguir por aqui. Para pegar mais um baú. Que contém mais munições. Certo. Agora vamos seguir para o caminho da história. Já vou trocar aqui para a pistolinha comum. Não é necessário pegar essa página do manuscrito aqui. A gente já pegou na jogada anterior. E aqui as coisas vão começar a complicar um pouco. Muitos inimigos rodeando a gente. Vamos só seguir aqui ó. A bússola. Que é o caminho da história principal. Já vou economizar um pouco de estamina para quando os inimigos aparecerem. Já apareceu ali. Tentar sair correndo um pouco. Não precisa pegar essa página do manuscrito. Vou cegá-los novamente. Vamos continuar avançando. Sai daqui. E aqui está a luz ó. Beleza. Conseguimos chegar. Agora vamos pegar esses itens aqui ó. Não dá para pegar. Beleza. Agora a gente vem para cá. Vamos pegar mais um baú. Porque já já a gente vai ter uma boss fight. E é bom a gente estar com o arsenal todo completo. Então vamos vir para cá ó. O baú está aqui pertinho. Aqui está ele. Vamos abri-lo. E pegar tudo que der. Certo. Agora a gente vai descer. Já vou escolher aqui ó. A pistolinha comum por enquanto. Só que os próximos inimigos eu vou tentar fugir deles. Não é necessário batalhar. Não é obrigatório para avançar. Já vou economizar aqui a estamina. Já apareceram. Eu vou só cegá-los. E sair correndo para eles desaparecerem. Vamos vir para cá ó. Deixa eu cegá-los. Assim mesmo. E agora a gente sai correndo para essa casinha aqui ó. Assim eles desaparecem. Vamos pegar tudo que tem aqui. O que der para pegar. E interagir com isso aqui ó. Certo. Vamos sair dessa casinha. E vir para cá. Vou interagir com isso aqui. E agora eu já vou pegar aqui ó. A pistolinha sinalizadora. Vamos avançar. Aqui a gente vai ter uma boss fight. E ele apareceu. Eu vou tentar eliminá-lo só com a pistolinha. É claro que ele não vai receber um tiro só. Porque a dificuldade está maior. E vão aparecer mais inimigos. Já vou recarregar aqui. Vamos só esperar os inimigos se aglomerarem. Já vou atirar. Vou recarregar aqui a arma. Ué, cadê? Ah, está ali ó. Ixi, eu acho que errei. Beleza. Tranquilo. Legal. É, já se foram todos. Foi muito útil isso. Agora a gente vai correr para cá mesmo ó. Interagir com esse painelzinho. Só abrir. E interagir. O portãozinho aqui vai se abrir. Vamos sair correndo para cá ó. Até que sobrou bastante pistolinha sinalizadora. Bastante munição no caso. E a gente nem vai utilizar mais. Já estamos completando esse capítulo daqui a pouco. E já estamos próximos de mais um coletável. Basta vir para cá ó. Vamos passar direto. E dar uma volta nessa casinha aqui ó. E aqui a gente vai encontrar a página do manuscrito número 94. Beleza, agora a gente vai entrar na outra casinha que é do modo história. No caso na garagem que é logo aqui ó. E vamos interagir com esse telefone aqui ó. Beleza. Agora é só esperar a cutscene. E conseguimos completar o capítulo 1. Olha só que muito rápido. Foi bem tranquilo. Agora a gente vai vir aqui ó. Para a cozinha. Só para ligar essa cafeteira. Certo, agora a gente vai ir lá para o quarto onde a Alice está. E aí moça. Certo, agora a gente vai vir para cá. E vamos ler isso aqui ó. Beleza, agora a gente vai vir para cá. A luz vai se acabar. E a gente vai estar perto do gerador. No caso o disjuntor. Aí, aí tem essa lanterninha aqui. A gente vai pegar assim que der. Beleza. Beleza. Peguei aqui a lanterna. Agora vamos até lá no quartinho onde a Alice está. Beleza. A cutscene vai começar. E é claro que a gente vai cortar. Certo. Agora a gente vai vir para cá ó. Virar aqui para a esquerda. E nessa sala aqui. Vamos só esperar um pouco para poder pegar o nosso telefone. E agora é só esperar o diálogo deles que vai começar uma cutscene. Certo, já vou cortar aqui. E agora vamos vir nessa direção. Vamos entrar aqui ó. E virar para a esquerda. Só pular aqui. E chutar essas madeiras. Agora a gente vai pegar aqui ó. Isso que está aqui. Carteira de motorista. Ok. E agora vamos vir para cá. Só esperar o diálogo deles para poder pular para cá. Doc, onde você está? Eu estou tentando encontrar você por uma semana. Você e Alice. Eu estava preocupado. Eu saí ontem ontem. Eu estou aqui. Aqui em Bright Falls. Barry, escute-me. Eu estou na estaciona de sheriff. Vem me encontrar. Eu não posso falar agora. Al, o que está acontecendo? Eu tive que encontrar o sheriff para deixar. Certo, já vamos pular aqui. E voltar para a delegacia. Já vamos sair aqui ó. Por essa porta principal. E vamos cortar essas animações. Eu tive que falar. Certo, agora a gente vai direto. Já vamos sair aqui por essa porta da esquerda. E vir aqui falar com esse guardinha que está cuidando do cachorro. Só ficar aqui esperando eles terminarem de conversar. Certo, já vamos vir para cá. Teremos que pegar lá na recepção um documento. Que é o formulário. Está aqui ó. Agora vamos entregar lá para o guardinha. Só apertar a bolinha aqui. E ele vai nos entregar a chave. Beleza, agora a gente vem para cá. E vamos sair deste lugar. Já vou cortar aqui a animação. Certo, e agora vamos descer nessas escadas. E já vamos vir para cá ó. Para pegar alguns itens. Aqui em cima da mesa. E agora vamos vir por essa porta aqui. Agora é só virar aqui para a direita. E descer essas escadas. E agora vamos só seguir a rota do caminho da história. Por aqui mesmo ó. Por essa espécie de estradinha. Só que eu vou cortar caminho. Eu vou vir por aqui ó. Porque o objetivo é só descer o morro mesmo. Beleza, agora é só descer até o final. É muito bom a gente não precisar parar nas casinhas. Para pegar coletáveis. Só indo direto e reto. Assim fica muito mais rápido e dinâmico. O problema é só essa coisa. A gente tem que ficar correndo normal. Para recuperar a estamina. Isso atrasa um pouquinho as coisas. Certo, vamos continuar descendo. Vai surgir um carro logo ali à frente. Beleza, e vamos para aquela casa logo ali ó. Só cuidado para não encostar naquele fio que está balançando. Porque causa dano. Ali está um NPC. Vamos até lá. Vai surgir uma cutscene. E eu vou cortar a cutscene. Vamos pegar esse revólver aqui do chão. E sair dessa casa. Vamos até aquela porta que está logo à nossa frente. Temos que destrancá-la. A única forma de garantir que o Rusty estava seguro foi para conseguir o poder de correr e as luzes de volta. Beleza. E agora vamos vir aqui para a direita. Para essa porta aqui ó. Já vamos pegar esses itens aqui. E agora vamos entrar aqui ó. Certo, já podemos sair. Vamos ter que ir na direção daquela casa de onde a gente estava agora há pouco. Eu apanhei do que aqui? Não faço ideia, mas beleza. Vamos sair por aqui. Vão aparecer dois inimigos. Vamos ter que eliminá-los. Mas já deixa eu vir para cá ó. Porque às vezes eles encostam nesse fio e morrem. Venham, encoste. Olha só, eles não encostaram. Ah, um encostou. Isso aqui a gente mata no tiro mesmo. Boa. Agora vamos entrar naquela casa. E vir aqui para a direita. Teremos um boss que iremos enfrentar aqui. Ele é muito resistente. Mas antes vamos vir para cá para pegar munição. É um boss muito rápido. Já peguei o máximo de munição. E ele apareceu. É um tanto quanto difícil quebrar a barreira de escuridão dele. Porque ele se move bastante. E temos que gastar muitas pilhas. Venha. Fugiu. Cadê ele? Está aqui ó. Ele é um tanto quanto chato. Porque ele fica se movendo para lá e para cá. Assim que a gente tiver a oportunidade. A gente mira nele. Tomando cuidado para não acabar a bateria. Cadê ele? Pois venha. Olha só que muito doidão que ele é. Ele está indo na nossa direção. Para nos empurrar e nos atacar. Boa. Agora é só a gente atirar muito nele. Muito mesmo. Ele tem muita resistência. Pode vir. Boa. Eliminamos. Vamos pegar mais munições aqui. Vão aparecer mais dois inimigos. E esses eu não vou eliminá-los. Vou tentar sair correndo. Esquevei na hora certinha. Vamos só vir para cá e continuar cegando-os. Cadê eles? Aqui está. Eles ficam tentando tacar machado na gente. Ou faca. Vamos vir para cá. E pronto. Vamos pisar nessa luz aqui. Está tudo seguro. Agora a gente vem para cá. Vamos só seguir o fluxo da história. Vamos pegar os itens daqui. Beleza. Agora a gente vai descer. Vamos só direto por enquanto. E essa parte aqui vai ser um tanto quanto complicada. Vamos continuar vindo por essa direção aqui mesmo. Só para pegar um baú. Com isso a gente vai conseguir munição de pistola sinalizadora. E ela sim é muito útil nessa dificuldade. Vale a pena a gente desfazer a rota um pouco para pegar esses baús. No caso, fora de rota. E aqui está o baú. Tem até uma outra arma. Vamos abri-lo. E pegar tudo que tem nele. Beleza. Agora a gente vai sair daqui. E já já teremos uma batalha. Mas essa pistola sinalizadora eu vou deixar para depois. Eu já vou usar essa daqui mesmo. A padrãozinha. Vão surgir três inimigos daqui a pouco. E nessa dificuldade eles são muito perigosos. Já vamos seguir por aqui. Já vou guardar nossa estamina. E após pegar os itens que estão aqui. Os inimigos vão aparecer. Certo. Vamos vir para cá correndo já. Eles apareceram ali. Por isso que eu estou correndo para essa direção. Para não ficar cercado. Já vou cegar esse aqui. Vir para essa ponte. E agora vamos tentar eliminá-los. Beleza. Vou recarregar a arma. Desfazer a barreira dos dois. Aqui ele já era. Vou recarregar aqui a arma. Saudade quando eles morriam com dois tiros. Beleza. Agora a gente vai vir para cá. Seguir esse caminho aqui mesmo. Só que vamos virando aqui para a esquerda. Porque a gente já já vai subir um morrinho para pegar mais munições. Que vai estar logo aqui. Nessa esquerda. Tem uma luz ali. Certo. E vamos pegar tudo que tem aqui. Tem mais nada não? Tem não. Agora a gente vai descer. Já vou pegar aqui a pistola sinalizadora. E aqui vão surgir inimigos grandes. Tomem muito cuidado com eles. Vamos só correr por aqui. Por enquanto. Eles são realmente violentos. Assim que eu cansar eu vou guardar um pouco de estamina. Os inimigos apareceram. E é logo grandão. Tomem muito cuidado com ele. Nossa isso aqui foi sorte. Sai. Deixa eu correr. Eu vou dar um disparo de pistola sinalizadora nele. E ele já era. Agora vamos correr para cá. Já vou usar aqui a pistolinha comum. Vamos tentar ele ter... É eu acho que vai ter que matar aquele cara primeiro. Beleza. Foram três tiros. Agora a gente interage com isso aqui. Rapidamente. Antes que apareça mais inimigo. Eu nem sei se vai aparecer mais. Mas é bom a gente evitar. Certo. Vamos vir para cá. Pegar munições. Beleza. E agora vamos correr para cá. Não podemos confiar no silêncio. Já vamos escolher aqui a pistola sinalizadora. Vamos utilizá-la já já. Bem aqui. Ali mesmo onde apareceu o grandão. Vamos ter que utilizar nele. E os inimigos ali já eram. Só que eu vou pegar aqui a pistola comum. Vamos entrar ali. Ô câmera. Ajuda. Vamos correr para cá. Boa. Conseguimos esquivar. E vamos pisar aqui. Beleza. Estamos seguros. Os inimigos desapareceram. Agora a gente vem para cá. Boa. Agora a gente vai só direto e reto. Porque a próxima etapa sim. Vai ser um tanto quanto complicada. Demais. Em excesso. Principalmente nesse nível. Vamos interagir com esse botão. Só esperar ali. Não sei o que é o nome disso aqui. Telesférico. Telesférico. Não sei. Vamos só esperar isso chegar até a gente. Beleza. E agora vamos interagir com esse botão aqui. Vai rolar uma cutscene daqui a pouco. Já vou cortar aqui a cutscene. E agora vamos vir para cá pegar esses itens. Essa parte aqui vai ser um tanto quanto complicada. Porque a gente vai ter que depender desse carinha para eliminar os inimigos. E nesse nível não é nada fácil. Teremos que ser bastante estratégicos. E não podemos gastar em excesso nossos sinalizadores. Teremos que gastar com sabedoria. Que não é o meu caso. Mas enfim. Vamos ver como que vai ser isso aqui. Vou só correr aqui para frente. Já vou cegar isso aqui. Eu vi ele no susto. Sai. E vamos ter que ficar quebrando a barreira desses inimigos tudinho até o nosso aliado eliminá-los. Toda vez que eles quase me atacarem, eu aponto a lanterna para eles, para eles cancelarem o ataque. Tá. Eu esquivei sem querer agora. Não vou mentir. Beleza. Um já foi. Dois já foram. Sai. Sai. Consegui desviar. Desviar assim na hora certa é muito difícil. Saiam daqui. Aí ó. Eles me encurralaram aqui no cantinho. Não sei muito o que fazer. Sai moço. A gente vai depender desse carinha para eliminá-los. Não vou usar sinalizador ainda. Agora se eu tomar mais um dano eu morro. Tudo isso porque eu estou economizando sinalizadores. Todos eles já estão sem barreira. Só depende do carinha eliminá-los. Essa aqui ainda tinha barreira. Agora é só esperar o carinha eliminá-lo. Já vou pegar aqui ó. Mais sinalizadores. Quase que eu morri. Não vou mentir. Boa. A partir de agora sim a gente vai ter que utilizar sinalizador. Ele vai tentar abrir essa porta e a gente vai ter que defendê-lo. Certo. Eu vou utilizar o sinalizador só em caso de última hora mesmo. Quando realmente estiver precisando. Vamos só esperar ele terminar de quebrar a porta ali ó. Já nos viram. Aí a gente cega um pouquinho. Eu fico apontando aqui a lanterna para eles porque por mais que não esteja mirado com L2. Já vai quebrando um pouco a barreira dele. Vou usar aqui um sinalizador. Certo. Agora vamos passar por essa porta. Ele já abriu. Utilizei só um sinalizador. Mas quase morri. E agora vamos subir aqui ó. É porque a próxima etapa é mais difícil ainda. E a gente vai precisar dos sinalizadores. Porque vai ter inimigo do grandão. Vamos só chegar até aquela luz ali ó. Eu me arrisquei. Mas ainda deu certo. Como eu falei. Prevejo muitas mortes ainda nesse nível. Vamos pegar aqui mais sinalizadores ainda. Beleza. E já já vão aparecer mais uma série de inimigos. A luz se foi. Já vou ficar aqui ó. Ah, tem um inimigo ali. É, vamos ter que eliminá-los primeiro. Olha só. Eles se aproximam muito rápido. Eles saem correndo mesmo na nossa direção. Ainda ficam atacando machado. Esqueci desse detalhe. Sai daqui. Não ter uma arma faz muita falta aqui. Acerta o tiro moço. Vai que você consegue. Boa. Agora vão surgir inimigos de todos os lados ó. Olha essa câmera. Isso me atrapalhou um pouco. Olha, ele ainda me bateu. Chegando aqui perto desses dois, eu vou segurar R1. Beleza. Acabou o sinalizador aqui. Beleza. Quebrei a barreira desse. Já vou sair correndo. Meu Deus. Consegui desviar do ataque dele. Isso é ótimo. Já vou correr pra cá. Ah, aquele ali se foi. Beleza. Tem esses aqui ainda. E vai aparecer um grandão daqui a pouco. O terrível. Já vou segurar a R1 aqui ó. Perto deles. Eles me acertaram. Olha a minha vida. E olha só o que a câmera faz. Eu acho que isso com a câmera nesse jogo é muito ruim. Ela fica lenta e... Fica girando quando a gente usa esse sinalizador perto dos inimigos. Olha o grandão ali ó. O perigoso. Vou usar mais sinalizador. Pra eles não se aproximarem. Enquanto isso a gente vai quebrando a barreira deles. Essa é a parte difícil. Por isso que eu guardei tanto sinalizador. Porque essa parte aqui realmente merece uma atenção especial. Vou usar mais sinalizador. Agora sim eu não vou poupar tanto assim o sinalizador. Tem um lá atrás que tá parado. Dei sorte. E também não morri por sorte. Não vou mentir. E ainda é capaz de eu morrer. Só esperar esse carinha eliminar esses outros inimigos. Só faltam eles. E eu nem usei tanta pilha assim. Fico toda hora mirando ó. Pra eles recuarem um pouco. Boa. Conseguimos. Passei sem morrer. Mas quase morri várias vezes. Agora é só esperar a cutscene. Vou cortar. Beleza. E agora vamos vir pra cá ó. Pra trás. Pra pegar um baú. Que vai estar logo aqui embaixo. Aqui está o baú. Vamos pegar tudo que tem dentro dele. São coisas muito úteis. Beleza. Agora sim a gente vai seguir o caminho da história. Certo. Vamos pegando tudo que está aqui brilhando no chão. Só esse manuscrito que não precisa pegar. Já vamos vir direto pra esse tronco aqui ó. Beleza. Vou trocar aqui pra pistolinha comum. E vamos vir por esse outro tronco aqui ó. Nessa próxima área vão ter várias armadilhas no chão. Cada armadilha chama um inimigo. Então tentem não pisar em nenhuma. Que aí a gente não vai ter batalha. Só seguir o caminho principal sem pisar nas armadilhas. Beleza. Consegui desviar de todas. Vamos só pegar essas munições que estão aqui brilhando. Isso aqui não dá pra pegar. Ok. E agora a gente vem pra cá ó. Essa parte aqui também é um pouco difícil. Os inimigos são bem exageradamente chatos. Certo. Conseguimos chegar aqui. E os inimigos vão tentar nos surpreender. Vamos só seguir aqui pelo caminho principal. Não encostado muito nos cantinhos. Porque eles aparecem do nada. Apareceram. O bom é que eu fui tão rápido que eles apareceram atrás. Mas vão vir de todos os lados. Vou tentar sair correndo. Vou usar aqui um sinalizador. E vamos passar por este tronco. Não me acertem. Não me acertem. Beleza. Chegando aqui a gente vai interagir com isso aqui rapidamente. Porque vai aparecer inimigos ó. A gente acende antes dele nos bater. Boa. Conseguimos. Só que eles vão aparecer novamente ó. Eu vou tentar ficar aqui ó. Pra ver se essa luz elimina eles. Se não a gente elimina na raça mesmo. Cadê? Às vezes eles costumam encostar nessa luz. Mas como ele não tá avançando muito. A gente elimina ele daqui mesmo. Boa. Agora só dá um montão de tiro nele. Boa. Conseguimos eliminar. Era pra aparecer dois. Deixa eu já pegar esses itens aqui. Beleza. E agora vamos vir pra cá ó. Vamos descer aqui. E vir pra direita pra pegar mais um baú. Não pode faltar recursos. Basta ir na direção desse avião aqui ó. E dar um contorno aqui nesse avião. Pra subir pela outra asa. Já acabou de se quebrar. Vamos pular aqui. E ali está o nosso baú. Beleza. Agora vamos descer por aqui. E seguir o caminho principal. Só descer aqui ó. Por este morro. E aqui no chão do caminho mesmo. A gente encontra mais sinalizador. Ótimo. Agora a gente vai descer aqui. E vamos seguir pelo caminho principal. Inimigos apareceram. Vamos só vir até aqui ó. E usar um sinalizador. Agora a gente interage com isso aqui. Boa. Conseguimos. Agora a gente vai pegar todos os itens aqui. É só deu pra pegar isso. Não acredito. Mas beleza. Agora a gente vai seguir. Deixa eu só pular isso aqui. Vamos seguir por aqui ó. Claro que os inimigos vão querer aparecer também. Já deixou poupar estamina aqui nessa parte. E os inimigos apareceram. Já deixou tentar cegar ele. E aquele ali também. Vamos correr pra cá. Aí aqui a gente usa o sinalizador. Só correr pra cá rapidamente ó. Beleza. Chegamos na luz. Estamos a salvos. Agora a gente vai vir pra cá. Pra essa escadinha. É muito difícil. É um desafio até gostoso. Aceitável. Nada muito impossível. E eu ainda dei sorte de não morrer. Não sei nem como. Agora a gente vai descer aqui ó. Com cuidado. E agora aqui. A primeira vez que eu joguei essa parte aqui nesse nível. Eu morri bastante mesmo. Acho que só tô acostumado mesmo. Agora vamos subir essas escadas. Até o fim. Vamos continuar subindo. E chutar isso aqui ó. O elevador vai subir. Tomem cuidado pra não cair. Morrer por queda. Vamos pular no elevador. E aqui também. Boa. Agora a gente vem pra cá. Tem umas gosminhas aqui ó. Vamos desfazê-las. Porque elas causam bastante dano. Beleza. E vamos pegar aqui ó. Mais sinalizadores. Agora a gente vem pra essa escada aqui. E vamos sair por aqui ó. Certo. Eu já vou pegar aqui a pistolinha comum. Vai aparecer um inimigo grandão aqui que não é nada fácil. Não vou mentir. Vamos quebrar a barreira dele. E vou usar aqui um sinalizador ó. Pra ele não correr na nossa direção. Vamos continuar quebrando a barreira dele. Usando as pilhas. Beleza. Agora é só atirar muito. Venha. Pode vir. Legal. Conseguimos eliminá-lo. Agora a gente vai entrar aqui nessa casinha. Pra pegar uma arma. Que é essa daqui ó. Beleza. Agora a gente vai sair dessa casinha. Ir por aqui ó. Vamos pular aqui. E pegar alguns itens aqui ó. Certo. Vamos usar aqui a pistola sinalizadora. Porque logo a frente vão aparecer dois inimigos grandes. Cuidado pra não tomar dano desses objetos caírem. Eu vou tentar deixar eles um pouquinho mais próximos um ao outro. Aquele ali tá parado. Dei sorte. Boa. Consegui eliminar os dois ao mesmo tempo com um único tiro. Beleza. Recarreguei aqui a arma. Vamos continuar adiante. Com essa arma aqui mesmo em mãos. Porque já já vamos utilizá-la novamente. Tem alguns itens aqui ó. Aqui também. Beleza. E agora vamos vir pra esse portão aqui ó. Vai aparecer um inimigo aqui. Eu acho que ele dá hit kill nesse nível. Não sei. Não testei. Tomar dano dele. Mas ele já quase dava hit kill no normal. Então aqui provavelmente também. Vamos ter que dar uns dois tiros nele. Com a pistola sinalizadora. Primeiro eu vou tentar cegá-lo. Pro outro inimigo aparecer perto dele. Agora a gente dá um tiro. Boa. Conseguimos. Só que eu acho que ele ainda não morreu. Vamos dar mais um tirão nele com essa arma. Cadê ele? Ele tá todo borrado. É. Eu o atingi. Nem sei como. Não. Não o atingi. Então vamos eliminá-lo normalmente. Eu acho que eu errei esse tiro. Mas quebrou a barreira dele. Uma porradinha dele só. É o suficiente. Ele aguenta muita porrada. Foram dois tiros de sinalizadores. E vários outros tiros com a pistola. Certo. Vamos só seguir por aqui. Caminho principal. Até aquela luz. Beleza. Pegamos aqui o checkpoint. Agora a gente vai vir pra cá. ó. Barry? Ah. O porto está cobrado com as pernas. Ele tem todo o Hitchcock em mim. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What a crazy. Stay here. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on. Beleza. Vamos virar aqui pra direita. E já chegamos aqui na garagem. Só que pra pegar a chave desse portão. A gente vai vir pra cá. Por este caminho. E vamos pegar aqui a chave da garagem. Certo. Agora a gente vai vir pra cá. E o inimigo vai aparecer. Só dá um monte de tiro nele. Boa. Só morreu com dois tiros. Aí sim, hein. Agora vamos lá pra garagem. Só que na verdade aqui tem uns itens pra gente pegar. Antes de ir pra garagem. Vamos vir aqui, ó. É que eu tinha passado pelo outro caminho. Mas vamos pegar esses itens aqui, ó. Beleza. Era só isso mesmo. Agora vamos abrir aqui o portão da garagem. E vamos pegar esse carro. Vamos completar o tutorialzinho do carro. Beleza. Agora é só intensificá-lo segurando o X. Pra quebrar a barreira desse cara. E agora é só atropelá-lo. Já se foi uma vez. Vamos tentar atropelá-lo mais uma vez. E conseguimos. Agora só vamos direto e reto. Sem eliminar inimigo nenhum. Temos que ser muito rápidos aqui. Pra conseguir pegar um baú. Que vai ser muito útil. Vamos virar aqui pra direita. Temos que ser muito rápido mesmo. Porque senão eles vão aparecer dentro da cabana. Aí já era. A gente morre. Vamos descer aqui mesmo, ó. E entrar aqui pra pegar o baú. Beleza. Agora a gente vai sair daqui rapidamente. E vamos entrar no carro. Vamos tentar sair daqui muito rápido. Antes deles danificarem o carro. E vamos virar aqui pra direita. Agora vamos seguir por aqui, ó. E pegar o caminho dessa estrada. Eu vou tentar só ir com esse carro aqui mesmo. Vou ignorar os inimigos. Vamos continuar correndo. Sai daqui, moço. Porque se o carro daqui danifica. A gente vai ter que pegar outro. Então eu vou tentar ir com esse carro aqui mesmo até o fim. Chegamos aqui nessa cidade. Agora vamos virar aqui pra direita. Quem é que se lembra dessa cidade? Certo. Chegamos aqui nessa área. Vamos descer do carro. Ir direto. Vamos pegar alguns itens aqui, ó. E agora vamos direto. Os inimigos vão aparecer logo aqui à direita. Vamos usar um sinalizador. E ir direto. Porque aqui vai ter uma luz. Aqui está a luz. Pegamos o checkpoint. Agora vamos só seguir direto. Estamos próximos de mais um coletável. E vai ter um diálogo aqui. Vamos só esperar eles ficarem conversando enquanto a gente vai andando. E aí está o nosso coletivo. Já dá pra ver daqui mesmo, ali no chão. E vamos pegá-lo. É a página do manuscrito número 95. Certo. Agora vamos vir pra cá. Teremos a boss fight agora dos pássaros. O que não vai ser muito difícil porque a gente não gastou muito sinalizador. Vamos só pegar esses itens aqui, ó. Aí vai estar sobrando o sinalizador pra gente passar essa boss fight bem fácil. Vamos virar aqui pra esquerda. Sem falar que vai ter mais um baú logo ali à frente. Ali está o baú, ó. Vamos pegar tudo que tem dentro dele. Beleza, pegamos tudo? Ainda não. Certo. Agora vamos ficar aqui no meio esperando os passarinhos. Estou com bastante munição. Ó, eles apareceram. Já vou segurar a R1. E deixarei aqui o sinalizador. Vamos ter que mirar neles. E atingi-los. Dessa arma aqui mesmo. Temos bastante tiros dessa arma. Vou usar a R1 de novo aqui, ó. Só segurar a R1. Eles se afastam. Aí a gente atira neles. Vamos ficar fazendo isso até completar esse capítulo. Que já é o final do capítulo 2. Cadê? Cadê? Podem vir. Ó, vou apertar R1 de novo. Melhor segurar. Pra eles não me atacarem. Aí a gente mira neles. É, não vou atacar daqui não. Ah, esse daqui eu vou atacar. Vou usar R1 novamente. Joguei aqui no chão o sinalizador. Ainda acertei. Fica bem fácil quando a gente tem bastante recursos. Por isso que é bom a gente guardar os recursos sempre pro chefão mais difícil. Só ficar nesse esquema sempre, ó. Até eliminar todos. Olha, ainda fui atacado. São muitos passarinhos. Boa. Aí, conseguimos eliminar todos. Agora a gente vai vir aqui pra porta. E ainda sobrou munição. Vai acontecer uma cutscene. Eu vou cortar, com certeza. E conseguimos concluir mais um capítulo. Certo, já vamos vir pra cá. Por enquanto a gente não consegue correr, infelizmente. E já vamos correr aqui, ó. Pra esquerda. Fazendo essa curvinha aqui. E agora vamos vir pra direita. Pra esse portãozinho de madeira. Só que infelizmente também teremos que esperar o NPC abrir isso aqui. E ele está vindo logo dali, ó. E eu vou acelerar o vídeo porque ele demora um pouquinho. Pra não ficar muito comprido. Certo, o NPC chegou. Vamos só esperá-lo abrir esse portãozinho. Beleza, vamos passar por ele. Sobe pra essa direção que eu estou indo. Pra poder entrar naquela casinha ali. Vamos bater aqui nessa porta. Vai ter um pequeno diálogo. E depois vai rolar uma cutscene. Certo, eu vou cortar aqui essa animação. E agora vamos sair dessa casinha. Só vir por aqui, ó. Não é necessário pegar esse manuscrito no chão. Porque a gente já pegou na jogada anterior. Só precisamos pegar os manuscritos dessa dificuldade. Que são exclusivos para troféu, beleza? Beleza? Já vou seguir por aqui. E logo ali à frente a gente vai ter uma animação. Claro que eu vou cortar também. Aí, vou cortar. Agora vamos descer aqui, ó. Por enquanto estamos sem armas e sem lanterna. Basta sair correndo seguindo a bússola, que é o caminho da história principal. Teremos uma longa caminhada só correndo. Já deixa eu recuperar um pouquinho a minha estamina. Às vezes parece que o Alan se cansa muito fácil. E às vezes parece que ele corre por bastante tempo sem se cansar. Vai entender. Ó, ele já se cansou. Quanto mais tempo a gente fica sem segurar ele um, mais ele recupera a estamina. Já vou correr de novo para não tomar tiro. Às vezes os guardinhas conseguem atirar na gente. Às vezes até pega. Mas eu nunca cheguei a morrer aqui. Eu acho que a gente só morreria se ficasse parado. Já vou subir aqui, ó. Agora é só cair aqui. Tem outro manuscrito ali, só que não precisamos pegar. A gente já pegou ele na jogada anterior. E agora que vai acontecer a cena do carro em slow motion. Bem aqui nessa área. Cara, isso foi muito legal. Vamos passar desse carro e subir essas escadas. Chegamos na luz. E agora a gente vai continuar com a nossa caminhada. Como eu falei, é uma caminhada longa. Esse capítulo aqui sim consegue ser bem difícil. Principalmente nesse nível eu prevejo mortes. Muitas mortes. Olha o carrinho ali. Já já que vai aparecer um helicóptero. Só cair aqui, ó. Continuar seguindo. Bom, nesse caso a gente só vai continuar correndo. E daqui a pouco os pássaros dão um jeito nesse helicóptero. Olha os passarinhos aí, ó. Não precisa se preocupar muito com eles. Só sair correndo. Vamos subir essa escadinha aqui, ó. Virando pra direita. Vamos por aquele portãozinho ali. E seguir por esse caminho único. Logo à frente a gente vai ter um portão possuído. Certo. E pra combatê-lo a gente vai vir pra cá, ó. Ó, já estou poupando estamina. Porque a gente já já vai utilizá-la. Vamos vir aqui pra esse gerador. E interagir com ele. Só que ele vai pifar. Então a gente precisa ser rápidos. Vamos correr rapidamente pra essa luz aqui, ó. Antes dele pifar. Vamos interagir com ela. Virar pra cá. E segurar L2. Boa, deu tempo. Se não der tempo, basta vocês voltarem lá no gerador e interagir com ele novamente. Porque às vezes ele pifa um pouquinho antes. Mas deu tempo pra mim. Vamos descer essas escadinhas. Já estamos próximos da nossa lanterna. E a nossa lanterna vai estar aqui, ó. Pela direita. Vamos pegá-la. E agora vamos lá no portãozinho. Eu só vou queimar um lado mesmo. Temos cinco pilhas. Ó, com uma só já deu pra deter esse portão. E aqui, ó. A gente vai ter granada de atordoamento. Certo. Vamos descer por aqui. E agora sim as coisas vão começar a ficar complicadas. Não temos armas. Apenas granadas. Só que eu não vou gastá-las. Já deixou cegar esses inimigos. E sair correndo. Sempre olhando pra eles, ó. E cegando. Não é tão fácil assim, mas... Dá pra combatê-los. Eu tentei desviar, mas eu apertei os botões tudo aqui errado. Foi no desespero. Eu queria mirar. Desviar. Fazer tudo ao mesmo tempo. E apareceram do meu lado, meu Deus. Aí, consegui cegá-los. Vamos até aquela luz. Meu Deus, esses machados. Beleza. Chegamos aqui na luzinha. E agora vamos pegar todos esses itens. Certo. Tem mais itens aqui. E agora sim as coisas começam a complicar de verdade. Vamos correr pra cá, ó. Por enquanto eu não vou utilizar granada. Porque não adianta matar esses inimigos que vão aparecer agora. Senão vão aparecer mais. Então vamos manter só esses aqui na nossa cola. Começando por esse grandão aqui. Porque ele é muito forte. Vamos correr. Desviar sempre na hora certa. É imprescindível. Sai daqui. Sai. Vamos continuar correndo. Seguindo aqui o caminho da bússola. Sempre cegando os inimigos. É só dar um toquezinho no L2 e correr pra cá. A gente vai pegar um baú já já. Sai daqui. Vamos continuar correndo e subir aqui, ó. Saiam. Ó, agora o grandão vai sair correndo. Cuidado com ele. Consegui desviar sem querer. Tá valendo. Isso é muito útil. Vamos correr pra cá. Agora eu não consegui desviar, não. Agora eu vou eliminá-los com a nossa granada. Boa. Agora vamos sair correndo pra cá rapidamente. Porque tem mais inimigos na nossa cola. Vamos tentar cegá-los. E interagir com isso aqui rapidamente. Antes que eles nos alcancem. Eu ainda errei ali, ó. Boa. Conseguimos. E a luz foi feita. Vamos pegar aqui o baú. Nem sei como que eu não morri. Eu sempre morria nessa parte. Mas tá valendo. Acho que eu já me acostumei. E agora aqui, ó. Na luz dá pra gente recuperar a nossa vida. E agora vamos seguir direto. Vão aparecer alguns inimigos novamente. Vamos só seguindo a bússola. E minando esses inimigos aqui, ó. Só cegando por enquanto. E perto do carro a gente vai atingi-los. Com a nossa granada. Porque se a gente matar eles aqui agora, vão aparecer mais. Não vale a pena. Cadê eles? Ah, estão aqui. Ó. Perto desse carro a gente elimina eles com a nossa granada. Boa. Vamos pegar aqui todos os itens. Mais granadas. E agora vamos continuar seguindo a bússola. Vão aparecer mais inimigos com certeza. Eu estou guardando recursos porque daqui a pouco vai começar a complicar as coisas. Mais inimigos apareceram. E vai ter um grandão logo ali no final do caminho. Vamos cegá-los. Olha só. Eu já dominei um pouquinho a esquiva perfeita. Por isso que eu estou conseguindo desviar um pouco mais dos inimigos. Mas não é tão simples assim. Cadê eles? Ah, tá ali. Ó, o grandão vai estar aqui. Vamos já jogar uma granada aqui, ó. Beleza. Isso aqui eu não vou nem eliminar não. Só vamos vir aqui para esse portão porque tem uma luz ali, ó. Boa. Conseguimos fugir dele. Agora a gente vai entrar aqui, ó. Nessa casinha. Nessa estação de rádio, na verdade. E vamos ficar aqui nessa porta. Só esperando o diálogo deles. É um trailer park. Claro que você vai ter problemas em um lugar assim, ó. Eu quero dizer, o que você espera? O que você vai ter? como cidadãos normais, ao invés de gastar recursos nesses pessoas. Bem... Deixem-se tentar assustar-se. Desculpe, mas meu grandadinho se tornou em Bright Falls em 1911. Bem, muito obrigado por esse... compaixão de vista, Lorna. Oh, aqui é uma pequena surpresa. O famoso escritor Alan Wake já entrou. Pessoal, vou ver se posso lhe falar em uma entrevista. Certo, vamos entrar. Depois que ele falou isso, vai ter uma animaçãozinha. A gente vai cortar. Certo, já vamos vir pra cá, ó. Pra essa direção única. E vamos pegar esses itens aqui, ó. Que são os sinalizadores. Inclusive, já vou trocar aqui pro sinalizador. A gente já já vai utilizar. E vamos vir por essa direção aqui. Só que eu vou andando mesmo pra economizar estamina. Chegando lá perto, eu uso. Porque vão aparecer inimigos. Certo, já vou sair correndo. E vou usar um sinalizador aqui, ó. Ele ainda me acertou. Vamos interagir aqui com esse girador. E vou pegar aqui, ó. Este sinalizador. E correr aqui pra luz. Beleza, peguei aqui os itens. Agora vamos continuar seguindo. Por aqui mesmo, pelo caminho da esquerda. Ó, inimigos apareceram. Vamos só cegá-los por enquanto. E chegar aqui, ó. Vamos só acender isso aqui. Correr pra cá. Deixa eu ver onde os inimigos estão. Sai daqui. E vamos entrar aqui, ó. Pegar todas as coisas que estão aqui. Vão aparecer mais inimigos. Vamos sair dessa casinha. Olha, ainda fui acertado. Chegando aqui perto, ó. A gente vai usar um sinalizador. Vamos pegar todos os itens daqui. Beleza, agora vamos vir por esse cantinho aqui mesmo, ó. Muitos inimigos vão nos seguir. Estou cansado. Deixa eu só ver quantos inimigos que tem. Ah, eles estão longe por enquanto. Só que vão aparecer mais. Vamos só correr pra essa direção. Vou usar mais um sinalizador aqui, pra eles não me acompanharem. E agora é só seguir direto. Chegamos na luz. Estamos seguros. Vamos pegar tudo que tem aqui. Beleza. E agora vamos descer pra cá, ó. Tchau. 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 Vamos ver como que eu vou me sair aqui. Vamos subir essa escadinha. E vir pra cá, ó. Essa daqui foi a parte que a gente tinha conseguido o troféu de eliminar 20 objetos possuídos. Deu pra farmar esse troféu nessa parte aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou me jogar bem no meio deles. Vai ser um pouco arriscado isso. E vou usar aqui o botão R1, o sinalizador. Agora a gente troca aqui pra granada e joga no meio deles. Quanta explosão! Aqui também, ó. Vou jogar outra granada. Mais objetos lá fora. Nem sei porque eles já apareceram. Acho que foi porque eu eliminei todo mundo. É, não eliminei não. Meu Deus, socorro. Deixa eu já usar aqui mais um sinalizador. Assim eles não se aproximam. Agora o resto vai na lanterna mesmo. Boa, consegui. Vai ter mais objetos lá fora. Vamos tentar eliminá-los. Certo. E mais pra frente teremos mais objetos. Esses daqui são perigosos. Geralmente eles sempre nos acertam. Vou vir aqui pra direita. Beleza. E já estamos próximos de mais um coletável que tá logo aqui, ó. Bem aqui em cima é a página do manuscrito número 96. Beleza. Agora a gente vai vir pra cá. Fiquem bem atentos a esses coletáveis obrigatórios da dificuldade Pesadelo. Eu não acredito que esse bicho ainda tá vivo. Deixa eu eliminá-lo aqui rapidamente. Antes que ele me mate. Beleza. E agora vamos vir aqui por essa escada. Aqui vai ter uma lanterna maior. Vamos trocar. Só segurar a bolinha. E pegar todos os objetos daqui. Beleza. Agora a gente vem pra cá, ó. Vamos pegar aqui mais alguns itens. Tem aqui. Sinalizador. Tem aqui também, ó. Mais itens. E agora a gente vai interagir com isso aqui, ó. Mas daquele mesmo jeito que a gente fez da última vez. Ó. Já vou atirar aqui. E ali. Beleza. O grandão se foi. Só faltam esses menores. Boa. Conseguimos. Agora a gente vem pra cá. Já vou pegar aqui, ó. A pistolinha sinalizadora. Pra gente utilizar aqui nessa parte. Vai ter um inimigo grandão aqui, ó. E um outro menor. Vamos só apastar um pouco. Ó. O menorzinho tá ali. A gente atira. Boa. Conseguimos. Agora a gente vai subir por aqui. Pegar os itens aqui em cima da mesa. E já já teremos uma boss fight. Vamos só descer essa escadinha aqui do lado de fora. Tem mais itens aqui, ó. Beleza. E agora a gente vai esperar o objeto nos atacar. Que é um boss. É um trator. Tomem muito cuidado com ele porque ele tem muito dano. Tomem muito cuidado com ele porque ele tem muito dano. Pois venha. Já vou me esquivar pra cá. E usar aqui um sinalizador. Agora vou dar um tiro com a pistola sinalizadora. Morra, bicho. Beleza. Deixa eu esquivar do ataque desse cara. É, não deu pra esquivar. Beleza. Então vem aqui, cara. Ainda eu erro o tiro. Beleza. Pera, moço. Não. Quase que eu morri por vacilo. Mas vamos pegar aqui mais alguns itens. Estou morrendo. Socorro. Vou pegar aqui, ó. As coisas que estão aqui dentro. Tem mais coisas ainda aqui deste lado. Eu achei o boss até fácil, mas um inimigo só me deu trabalho. Vocês viram só? Beleza. Já pegamos tudo que tinha por aqui. Agora a gente vem pra cá. Vamos interagir com isso aqui. Deixa eu ver se dá pra pegar isso. Não dá. E agora vamos direto. Vai acontecer uma cutscene logo à frente. Vou cortar. Certo. Agora a gente vai vir pra esse carro aqui, ó. Vamos só direto e reto, seguindo essa estrada até o fim. Não podemos correr muito porque derrapa bastante esse carro. Principalmente numa estrada meio que de terra. Aqui eu já vou frear um pouquinho. Fazer aqui essa curvinha. Beleza. Vamos só até o fim mesmo, seguindo essa estrada principal. Aqui eu vou bem devagarzinho porque o carro derrapa bastante. Vamos, carro. Vamos. Tá perdendo a força. Vamos fazer essa curva aqui, ó. Pra esquerda e a gente vai chegar numa espécie de ponte. E vamos continuar seguindo. A gente não havia feito essa rota da última vez. Por causa dos coletáveis. Aí a gente acabou passando por um outro lugar. Esse carro tá meio que lento. Não tô entendendo. Bora, carro. Bora. Vamos fazer agora essa curvinha aqui pra esquerda. Só que não podemos ir muito rápido. Porque aqui sim ele derrapa bastante. Beleza. Chegamos aqui nessa área. Vamos descer do carro. E quem é que se lembra dessa área aqui, na qual a gente tinha que passar em menos de 30 minutos valendo o troféu? Logo aqui acima, ó. Vai acontecer uma cutscene. Bem aqui. Vou cortar. E agora é só esperar um pouco o diálogo dele no telefone pra gente poder avançar. Eu quero falar com Alice. Certo, já vamos vir aqui, ó. Já vou virar pra cá pra pegar alguns itens. Vou vir desse lado aqui mesmo, ó. Dá pra pegar todos os itens aqui. E agora vamos interagir com isso aqui, ó. Já vou trocar aqui pra pistolinha Cobum. Deixa eu ver se dá pra pegar mais algum item. Dá não. Então agora vamos vir pra cá, ó. Beleza. Eu vou cair aqui. Vamos só direto. Aqui teremos inimigos difíceis. Vamos já atirar nisso aqui, ó. Ele não tomou dano. Sai daqui, moço. Vou jogar aqui um sinalizador. E tentar eliminá-los. Isso mataria esse cara. Deixa eu já usar essa arma aqui. Aquela explosão já mataria esse cara grandão, mas não matou por causa da dificuldade. Morre. Beleza. Agora vamos terminar de eliminar esses outros aqui. Essa parte aqui é dificilzinha mesmo. Vive acabando a pilha, mas pilha não é o problema. A gente sempre arruma pilha no jogo. Agora só falta mais um por enquanto. Certo. Já vamos pegar aqui, ó. Nossa granada. E jogar nesse objeto. Aí a gente finaliza ele com a nossa lanterna. Boa. Esse objeto aqui, ó. Ele vai tentar nos acertar. Não só tentar como conseguir. Já vamos correr pra cá. Tomei essa porradana. Vamos pegar aqui essas granadas. E vir pra cá. Vamos jogar mais uma granada logo aqui, ó. Vão aparecer dois inimigos. E eles se foram. Agora vamos vir pra cá. Pra essa escada. Tomei muito cuidado aqui porque não adianta a gente utilizar a granada aqui. Vamos só correr muito rápido pra não ser atingido pelo objeto. Por essa porta. Agora vamos descer isso aqui. Certo. Certo. Agora vamos vir pra esse carro rapidamente. E vir aqui pra direita. Sem encostar nesses explosivos. Certo. Aí aqui a gente deixa o carro. Tenta desviar dos ataques desse cara. E vamos subir essa escadinha rapidamente. Certo. Chegamos na luz. Estamos seguros. Vamos pegar aqui esses itens. E ligar isso aqui, ó. Ou melhor, desligar. Não tem mais energia na cerca elétrica. Teremos que voltar pra aquela área. Já vou pegar aqui o carrinho. Muitos objetos vão nos atingir. Vamos só direto e reto. Rapidamente. São muitos objetos. Beleza. Agora a gente sai correndo pra cá, ó. Ignora esses inimigos. Certo. Agora vamos subir aqui. Os inimigos não vão nos seguir. Teremos alguns itens desse lado. Não sei se vocês estão ouvindo os latidos de uns cachorros dos vizinhos. Mas vamos ignorá-los. Agora a gente vem pra cá. Vai aparecer um inimigo. A gente atira nele com a pistola sinalizadora. Tem mais alguns itens aqui, ó. Aqui também. É, não dá pra pegar isso. Beleza. Agora vamos só vir pra essa salinha aqui. Teremos que usar essa pistola novamente nessa área. Vão aparecer vários inimigos. Vamos atirar neles. Eles já eram. Vamos subir essa escada aqui, ó. Temos só um tiro de pistola sinalizadora. E a gente tá utilizando muito bem. É tudo contadinho. Às vezes até sobra. Agora a gente vem pra cá. Vamos descer essas escadas. E entrar naquela casinha logo à frente. Temos que apertar um botão aqui pra abrir o portão externo. Deixa eu ver se dá pra pegar esse item. Não dá. Então vamos interagir com isso aqui, ó. Basta usar. E lá fora se abriu um portão. Vamos até esse portão. Que é esse aqui, ó. Vamos pegar esses itens aqui no chão. Beleza. E vou trocar aqui, ó. Pro sinalizador. Temos 16. Até que é bastante. Cuidado aqui com essas gosminhas. Inimigos vão aparecer. Por isso que eu ainda não tô correndo. Vamos só economizar um pouco da nossa estamina. Ó os inimigos ali, ó. Vamos vir pra esse cantinho aqui, ó. Já usando aqui o sinalizador. Pra eles não nos seguirem. E vamos seguir aqui, ó. Pela esquerda até chegar no caminho. Passando dessa árvore aqui, ó. A gente vai usar mais um sinalizador. E vamos correr pra essa direção. Tem um baú no caminho da esquerda. Só que eu não vou pegá-lo. É muito arriscado. E a gente gastaria basicamente o que a gente pegaria. Nos inimigos que vão aparecer. Então vamos até aquela luz ali. Beleza. Estamos salvos. Agora vamos pegar os itens daqui. Não dá pra pegar. E os daqui. Ó, o daqui já deu. E agora vamos vir pra essa direção aqui, ó. Vou ligar isso aqui. E vamos correr pra cá, ó. Pra esquerda. Ó, já vou ligar esse aqui também. E vamos seguir por essas luzes que a gente tá ligando. Inimigos vão aparecer. Ó, apareceram. Tá vendo que eles já estão afetados pela luz? Vou ativar esse aqui. Sair correndo pra essa direção. Vou usar aqui um sinalizador. E continuar correndo. Aqui vão aparecer vastos inimigos. E essa parte é bem simples. Vamos ligar isso aqui. E agora vamos vir pra cá, ó. Já estamos em direção a mais uma luz. Que é essa daqui. Beleza. Estamos salvos. Agora a gente vai vir pra cá, ó. Inimigos vão aparecer. Essa parte é um tanto quanto chata. Ó, é logo aqui à frente que vão aparecer inimigos. Mas não são muitos, não. Estou economizando estamina exatamente pra poder correr nessa hora. Sai daqui, moço. Ó, apareceu mais um aqui. Já vou usar aqui sinalizador. Ainda apanhei. Olha essa câmera. Meu Deus. Vamos entrar aqui, ó. Nessa cabaninha. E ligar isso aqui, ó. Beleza. Vamos pegar isso. Não dá pra pegar. E aqui temos uma luz. Vamos continuar seguindo direto. Caminho da história. Porque estamos próximos de mais um coletável, ó. Passando desse carrinho aqui que está andando meio que sozinho. Ele vai passar a andar sozinho. A gente vai vir pra cá, ó. Seguindo esse trilho pra essa direção. Ali está a página do manuscrito número 97. Vamos pegá-la. Beleza. Agora a gente vem pra cá. Vou parar de correr pra economizar a estamina. E é claro que esse Puska vai tentar nos assassinar. Vamos direto e reto por aqui, ó. E ele está doidão. Vamos apertar aqui R1 pro sinalizador. Mesmo assim, às vezes ele nos acerta. Vamos pular aqui. E já estamos próximos de mais um coletável. Basta ir direto pra cá, ó. Tomem cuidado com aquele Puska. Porque às vezes ele chega até aqui. E o nosso coletável vai estar aqui, ó. Perto dessa casinha. Basta dar aqui, ó. Uma voltinha por ela. E aqui está a página do manuscrito número 98. Beleza. Agora a gente vai correr pra essa direção aqui, ó. Desse trilho. Inimigos vão aparecer logo ali. Certo. Vamos correr aqui, ó. Pra esquerda. Pra não ser atingido por esses objetos. E vamos direto. Assim eles param de nos seguir. Teremos uma boss fight agora contra objetos. Claro que os objetos chegam a ser pior do que os humanos. Por causa do dano que eles causam. E porque a gente tem que ser rápido pra eliminá-los. Caso contrário, é um pouco difícil desviar. Desviar dos ataques deles. Ó. Já vou usar aqui um sinalizador. Vou usar um outro sinalizador aqui, ó. E agora a gente vai selecionar a nossa granada. Esse aqui já era. Vou usar mais um sinalizador. Deixa só esse bicho vir pra cá. E ainda me acertou. Ah, não. Vou usar aqui o sinalizador. E mais uma granada. Agora é só a gente finalizar aqui com a lanterna. E ele já era. Certo. Vamos vir aqui, ó. Dentro dessa casinha pra pegar uma chave. Beleza. E agora com essa chave a gente vai abrir essa porta aqui, ó. Beleza. Agora a gente vem pra cá. E vamos pegar essa arma aqui, ó. Só segurar a bolinha. É um rifle, ele é muito bom. E agora a gente vem pra cá, ó. Vamos subir essa outra remessa de escada. Vamos subir essa outra remessa de escada. E seguir direto. Tá difícil, mas tá aceitável. Até agora eu não morri. Foi muita sorte. Muitas partes que eu tinha certeza que eu iria morrer. E eu tô vindo por aqui, ó. Pra pegar um baú. Tá logo ali a frente. Vamos abri-lo e pegar tudo o que tem dentro dele. Agora a gente vem pra cá. Já vou escolher aqui, ó. Sinalizadores. Que a gente já já vai utilizar. Contra uns passarinhos que vão aparecer bem aqui. Tomem muito cuidado pra não cair aqui. O bom é que mesmo nessa dificuldade a gente tem checkpoint por tudo quanto é canto. Então facilita bastante. E morrer não tem problema. Já que não tem nenhum troféu relacionado a isso. Afinal, o troféu da gente passar uma certa tela sem morrer, a gente já conseguiu. Beleza. Os pássaros vão surgir. Vou usar aqui um sinalizador pra não ser seguido. Vamos só direto e reto. Beleza. Caímos aqui. Estamos safe. Os pássaros não vão vir. Vamos continuar direto. O Alan já tá cansado. Meu Deus, Alan. Eu mal corri e ele já tá cansado. Vou parar de correr um pouquinho. Só pra ele recuperar bem a estamina. Chegando aqui, ó. A gente vai direto por essa parede aqui mesmo. A gente vai encontrar os itens no chão logo ali, ó. Vamos pegá-los. São muito importantes esses itens, principalmente nesse nível. Vamos cair aqui. E vamos vir pra essa direção aqui, ó. Tem algumas munições aqui. Vamos pegá-las. E vindo pra cá, ó. O caminho vai se fechar. Beleza. E aqui vão surgir inimigos. Inimigos perigosos. Vamos só esperar. Não fiquem perto dessa lata. Ó, inimigos já apareceram. Vou usar aqui sinalizador. E dar um tiro de sinalizador nesse cara. Beleza. Agora a gente vai vir pra cá. Eu usei sinalizador ali porque tem inimigos lá atrás. E passando aqui dessa área, eles não nos perseguem mais. Vamos vir pra esquerda. Resolver aquela pequena puzzle que é bem simplesinha, inclusive. Vamos apertar aqui o botão. E vamos puxar pra baixo essa plataforma. Aqui tá bom. Agora a gente sai correndo. E sobe essa escada. Certo, agora a gente vai usar esse aqui. Vamos subir um pouco a plataforma. Aqui perto de onde a gente tá. Aqui tá bom. Aí a gente corre pra ela. E desce aqui, ó. Tem outro botão aqui pra gente utilizar. Vamos levantar essa plataforma um pouco. Tá ótimo aqui. Vamos vir pra cá, ó. Pra essa escada. Passar pela plataforma. Subir aqui. E chutar essa escada. Beleza. Eu vou cair aqui, ó. É mais rápido do que descer pela escada. Vamos usar esse mecanismo aqui. Subir um pouquinho mais a plataforma. Aqui tá ótimo. E agora vamos subir pela escada da onde a gente veio. Que é essa daqui, ó. Certo. Agora é só passar por essa plataforma. E conseguimos resolver a puzzle. Pegamos o checkpoint. Agora a gente vem pra cá. Por essa escadinha. Vamos quebrar essa porta. E descer essa escada aqui, ó. Beleza. É só chegar por esse caminho. Alguns pássaros vão tentar nos atrapalhar. Já vamos cegá-los. Saiam daqui. E vamos correr pra essa área aqui, ó. Pra esse gerador. Vamos usar aqui o R1. E usar o gerador. Boa. Vai acender uma luz aqui. Acendeu. Os passarinhos não vão nos atormentar aqui. Mas logo à frente eles vão nos atormentar. Vamos só pegar esses itens aqui. Esperar esse teleférico. Vamos apertar esse botão. E os pássaros aqui nos atrapalharão. Já já que eles vão aparecer. E eles causam bastante dano. Se a gente não tomar conta. A gente acaba morrendo por pequenos vacilos. Sim, eu já morri aqui nessa parte. Por isso que eu falei isso. Ó os passarinhos ali, ó. Eles se afastam quando a gente mira a lanterna pra eles. Mas como vem de todo lado. Então às vezes é melhor a gente segurar R1. Agora. Ó, tô segurando R1. Assim a gente não solta o sinalizador. Pelo menos até enquanto ele durar. Cadê mais os passarinhos? Tá ali, ó. Saiam. Ó, tem mais. Então como estão vindo de todos os lados. A gente já segura R1. Agora já era. Eles não vão mais nos atrapalhar. A partir do momento que a árvore caiu. Beleza. Agora a gente vai seguir por aqui. Já deixou escolher essa arminha aqui. Que eu pouco usei. E vamos eliminar esses inimigos. Venham. Pode vir. Boa, só um tiro já matou. Agora vamos vir pra cá. Tem uma luz logo à frente. Deixa eu só ver se tem algum item aqui bom pra gente pegar. Beleza. E aqui está a luz. Pegamos o checkpoint. Vamos subir por essas escadinhas. Aqui vão aparecer alguns inimigos. Mas não é tão difícil desviar deles. Vamos só sair correndo. Eu não vou perder tempo eliminando eles. Mas aí fica a critério de vocês. Ó, já apareceram. Vou cegá-los. Beleza. Tá com o machado. Só não vou me vingar porque eu estou com pressa. Tem uma luz ali. E conseguimos nos safar dos inimigos. Vamos ver o que tem aqui. Certo. Agora vamos seguir por aqui, ó. Tem uma ponte logo à frente. E já vou poupar aqui minha estamina. Essa parte aqui, ela foi difícil da última vez que a gente jogou. Porque eu tinha que pegar coletáveis. Mas agora dá pra simplesmente fugir. Vamos só cegar esse cara aqui. Ainda tomei uma machadada. Mas deu pra cegá-lo. De novo, moço. O mesmo cara jogou dois machados em mim. Três machados. Ó, a nossa vida desce muito rápido. Já vou usar aqui, ó. Um sinalizador. Pra eles não me seguirem. E vamos vir pra cá, ó. Pra pegar um baú que está logo aqui. Ula, moço. Aqui está o baú. Vou pegar tudo que tem nele. Beleza. Já vou cegar aqui os inimigos. E vamos sair correndo pra cá, ó. Encostado nesse cantinho. E chegamos aqui nessa área, ó. Vamos cair aqui. Seguir direto. O ruim é que eu não sei se a câmera está atrapalhando um pouco. Pra vocês que estão acompanhando. Porque às vezes eu tenho que virar pra trás muito rápido. E aí a câmera fica toda embolocada. Aí eu não sei se vocês ficam perdidos pra que direção que eu estou indo, ó. Vamos subir aqui. Eu tento ao máximo possível não mover muito a câmera. Vamos apertar a bolinha aqui, ó. E apertar a bolinha aqui de novo. Beleza. Estamos bem no finalzinho desse capítulo, basicamente. Vamos só cair aqui, ó. Nesse alçapão. Quebrar essa porta. Ainda sobrou munição pra caramba. E vamos correr pra cá, ó. Beleza. Agora a gente vai subir essas escadas. Nem é necessário mais pegar nada. Porque esse capítulo já está no fim. E com os nossos recursos já é mais que o suficiente. Esse teto aqui vai se quebrar. Estamos cercados, mas eu só vou usar o R1 aqui, ó. O sinalizador, pra eles não nos acompanharem. E aqui vão ter dois inimigos. A gente atira deles com o sinalizador. Já era. Agora a gente só vai seguir pelo caminho que se quebrou. Só que pelo cantinho. Cuidado na hora de pular, porque eles podem jogar o machado. Isso atrapalha bastante. Agora vamos descer por aqui mesmo, ó. E vir pra essa direção aqui, ó. Que já é o finalzinho do capítulo. Certo, vamos continuar seguindo. Eu estava perto agora. Eu tinha que chegar lá rápido. Eu perdi o que eu ia encontrar. E ele já está cansado de novo. E descendo essa escada aqui, indo um pouquinho mais pra frente, a gente consegue chegar no final do capítulo. Aí conseguimos completar. Vou cortar aqui as animações. Certo, estamos no capítulo 4. Vamos vir pra cá. E agora é só esperar. Essa parte aqui é um tanto quanto demorada, mas eu vou acelerar o vídeo pra não demorar muito, beleza? Certo, a partir de agora a gente só vai ficar seguindo ele até uma certa área e isso vai demorar bastante, porque ele anda lento e fala bastante. Então eu vou ficar com o vídeo acelerado até a parte que realmente importa, beleza? E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Beleza, e agora sim a gente vai vir pra essa direção aqui, ó. Foi bem demorada essa partinha, ele conversou bastante. E agora a gente vai ter que subir essas escadas aqui, ó. Vamos entrar aqui no quarto de Alan, só pra começar uma outra cutscene. Já vou cortar aqui essa animação, e vamos vir pra cá, ó. Vamos descer essas escadinhas aqui. E vir pra direita, pra pegar uma chave que tá logo aqui à frente no chão, perto desse corpo caído. Agora vamos virar pra trás, e vir nessa direção pra abrir essa grande porta. Certo, vamos abrir mais uma porta logo aqui à frente. E tem mais uma porta ainda pra gente abrir aqui, ó. Logo após ela vai surgir uma animação. Já vou cortar. E agora vamos vir pra direita. Saindo dessa porta a gente vem pra esquerda, e abre essa porta aqui, ó. Basta interagir, e ficar apertando X bem rapidinho. Certo, agora vamos vir aqui pra direita pra subir essas escadas. E logo ali a gente encontra um gerador. Vamos interagir com ele. Certo, e lá embaixo vai abrir uma passagem. Vamos até lá. Só que nesse nível ela não vai se abrir com tanta facilidade. Ó, vou esperar ela se abrir. Boa, e agora vamos sair correndo pra cá. Entrar por essa porta, e pegar aqui esse sinalizador. Certo, agora vamos vir pra essa próxima área, e segurar R1 bem aqui, ó. Não vai ser o suficiente esse sinalizador pra destruir essa barreira. Ó, ele acabou, agora a gente vai voltar pra essa sala, pegar outro sinalizador. E terminar de destruir essa barreira. Certo, conseguimos, agora vamos vir por aqui, ó. Por essa porta. E vamos ficar parado bem aqui no meio dessa porta. Que o objeto vai destruí-la pra gente. Ele vai tentar nos acertar, mas vai quebrar a porta pra gente. Só mais uma pancada, ele já consegue liberar a passagem pra gente. Boa, agora a gente passa pra cá. E vamos ficar de olho nessa bola. Vamos desviar. Ela ainda nem acertou, mas pelo menos abriu a passagem pra gente aqui, ó. Certo, vamos até o Barry agora. Vamos pegar a lanterna. E sair correndo pra essa direção, antes que os objetos nos vejam. Em cima desse banquinho tem pilha. E vamos vir pra esse portão aqui, ó. Vamos mirar em um dos lados. Boa, e agora só vamos descer por aqui mesmo. Estamos perto da luz, ó. Checkpoint e vamos pegar estes itens. Agora vamos vir pra cá, ó. Pra esse labirinto. E vir aqui pela direita. Aqui tem alguns itens. Agora vamos continuar seguindo. Tem pilha aqui em cima desse banco. E aqui vão ter inimigos. São dois, na verdade. Tem um atrás de mim. Cadê o outro? Ah, tá aqui. Boa, eliminamos. Agora vamos seguir por aqui, ó. Vou pegar alguns itens logo aqui. Certo, e vamos seguir. Agora sim vai ser um pouco mais difícil, porque teremos vários inimigos. Inclusive, um deles é o grandão. E a gente vai tentar eliminar os pequenos primeiro. Então já foi. Meu Deus, eu tava sem pilha. Agora só falta isso aqui, ó. A gente vai recuando, usando pilhas. A resistência dele é gigantesca e o dano dele é absurdo. Não se esqueçam das pilhas. Boa, agora é só dar um monte de tiro nele. Vamos recarregar aqui a arma. E dar mais tiros ainda. Boa, e ele já era. Agora vamos seguir lá pra área onde eles apareceram. Aqui, ó. E vamos seguir pela direita. A partir de agora a gente vai entrar em todas as esquerdas. Até encontrar esse portãozinho aqui, ó. Pegamos o checkpoint, estamos na luz. Agora logo à frente a gente vai encontrar munição. E vamos enfrentar um chefão bem difícil. Principalmente nesse nível. Então vamos vir por aqui. Eu sempre morro nesse chefão. Não tem jeito. Vamos ver agora como que eu vou me sair contra ele. Porque o maior problema são os pássaros. Às vezes os pássaros causam muito dano e às vezes não. E a barreira desse cara aqui é gigantesca. Vamos ver como que eu vou me sair. Vamos ver as vergonhas que eu vou passar. Ó, os passarinhos. Sempre afastando eles. E gerenciando muito a pilha. Temos que acabar com a barreira desse cara rapidão. Ó, os passarinhos tiraram quase metade da minha vida. E o cara já está bem perto de mim. Consegui desviar. Sempre afastando os passarinhos. E dando jeito na barreira desse boss. Sai daqui, moço. Meu Deus. A barreira dele é muito invencível. Aí, agora é só afastar os passarinhos. E ficar atirando nele. Ó, os passarinhos. O boss. Sai daqui, pássaros. Ó, minha vida. Olha a minha vida. Ó, poucos hits agora eu morro. O pássaro são os problemas. E se a gente não gerenciar a pilha, já era. Boa. Agora só faltam os passarinhos. É, deu trabalho porque os passarinhos me atacaram com muito maior frequência. Agora é só terminar de eliminá-los. Sobraram quatro pilhas. Venham pássaros. E eles já eram. Consegui sobreviver, mas quase morri. Agora vamos seguir por aqui, ó. Foi difícil. Vamos pegar isso aqui. E os itens daqui, ó. Certo. Agora vamos seguir por aqui, ó. Pela esquerda. Teremos inimigos aqui. Não vamos eliminá-los. Só sair correndo mesmo, ó. Esse aqui é o grandão. Vou chegar só os inimigos aqui rapidão. E sair correndo. Pra essa direção aqui, ó. Tomando cuidado com esse inimigo pequeno. O grandão geralmente não segue a gente. Vamos só correr pra aquela luz. Boa, conseguimos. Agora vamos virar aqui, ó. Pra essa casinha. Pra pegar uma outra arma. Munição pra ela. E agora vamos seguir por aqui mesmo. Teremos inimigos aqui. Já vou usar essa arma aqui mesmo. Eu vou vir por esse cantinho aqui, ó. Pra não sofrer muito dano. São três inimigos. Tenho seis pilhas ainda. Vem aqui inimigo. Ó, eles vêm na nossa direção. Dá até o medo. Aí, consegui desviar. Não é sempre que dá pra desviar. Consegui de novo. Boa. São três inimigos. Cadê o outro? Ah, tá atrás de mim. Beleza. Sai daqui. Ó, mais uma porrada que eu tomar é o morro. Boa, consegui. Ele tava bem atrás de mim. É sacanagem. Boa, terminamos de eliminar. Só que eu acabei com as minhas munições de escopeta. Agora vamos vir pra cá. Pegar este item. Agora vamos vir pra cá. E vamos eliminar esse carrinho aqui, ó. Antes que ele nos acerte. Às vezes é difícil conseguir eliminá-lo antes dele nos acertar. Que foi o caso agora. Ele me bateu. Meu Deus, tá muito difícil. O jogo tá querendo me derrubar de qualquer forma. Só acabar com o lado aqui do portão, ó. Boa. E agora vamos passar pra cá, ó. Agora vamos virar aqui pra esquerda. E pra aquela luz. Essa parte aqui é difícil pra caramba mesmo. É normal. Vamos pegar aqui os itens. Beleza. E agora vamos seguir por aqui, ó. Inimigos vão aparecer. Só que eu vou virar pra cá, ó. Pra direita. Pra pegar um baú. Vamos eliminar os inimigos que vão aparecer. Eles são fraquinhos. Morrem bem rápidos. Só falta mais esse. Boa. E o baú tá logo aqui atrás da gente. Vamos pegá-lo. E pegar tudo que tem dentro dele. Certo. Já foi tudo? Foi tudo. Agora vamos avançar. O jogo tá mesmo querendo me derrubar, mas eu me recuso a morrer. Vamos ver até onde que eu consigo me virar sem morrer. Agora vamos vir por aqui, ó. Estamos na luz. Maravilha. Checkpoint. Agora vamos pegar esses itens aqui. E esses aqui, ó. Porque a gente vai ter uma batalha daqui a pouco. Agora vamos vir pra cá, ó. O Barry tá logo ali à frente. E aí, Barry. E agora vão surgir inimigos. Já vou ficar virado pra cá. Os inimigos vão nos cercar. Só esperei eles aparecerem. Olha eles aí, ó. Certo. Já vou usar aqui a pistola sinalizadora e atirar naquele ali do meio. Beleza. Agora vou utilizar aqui, ó. Um sinalizador comum. E vamos finalizar esses inimigos aqui, ó. Olha só. Eu usei aqui o sinalizador e eles me atacaram mesmo assim. Eliminar esses aqui primeiro. Beleza. Eu vou usar aqui a pistola sinalizadora naquele inimigo grandão. Agora vou eliminar esse aqui. Beleza. Vão surgir mais inimigos. Já vou recarregar aqui todas as armas. E vou utilizar aqui a pistola sinalizadora naquele inimigo. Aquele ali, ó. E ele já era. Agora só tem os pequenininhos. Boa. Vamos, Barry. Abre. Achou? Então abra. Aê. Vamos passar pra cá. Vai rolar uma cutscene. E eu vou cortar a cutscene. Certo. Vamos vir aqui pra esquerda. Eles terão um diálogo. Basta a gente seguir esse caminho único até chegar numa trilha de trem. Infelizmente, não dá pra correr. Não dá pra correr. Não dá pra correr. Não dá pra correr. Ah, cara. Não dá pra correr. Mano, você está bem? Meu Deus, é bom ouvir sua voz. Eu estava tentando sair do carro, mas o chão deu caminho. Mano, que uma caixa. O que é isso? O que é isso? Você está bem? Eu acabei de ter um pão. Não conseguiu um pão. Não tem uma caixa. Não tem uma maneira que você pode descansar eles. É como uma pão. Al, tem alguma coisa que está indo aqui. Barry, tem que pegar. Use a flare, Barry. Barry, você está bem? Eu tenho que encontrar o caminho para o colar, Al. Eu vou esperar. Barry, você está indo por aqui, ok? Al, eu não vou ficar aqui. É suicídio. Eu vou para o quarto. Agora a gente já pode correr. E essa parte aqui é um tanto quanto chata por causa dos objetos que aparecem. A gente não tem arma nem nada. Isso complica um pouco. Claro que a gente vai tomar um dano, mas dá pra gente passar sem morrer. Já vou economizar aqui a estamina. A árvore caiu. Vamos passar por debaixo dela. Não estou usando a estamina. Agora sim. Meu Deus, ele caiu em cima de mim. Olha a minha vida. Todos os objetos me acertaram. Aí foi sacanagem. Eu nunca fui atingido por todos os objetos. O jogo está mesmo querendo me derrubar. Agora se eu tomar um dano, já era. Beleza, consegui passar. Está difícil. Está muito difícil mesmo. Vamos só seguir aqui para frente. E vamos interagir com esse poste aqui. Vamos girá-lo aqui. De forma que ele fique em cima do portão. Beleza, aqui está ótimo. Agora vamos vir para cá. Vou pular aqui. E interagir com esse gerador. Aí o portão lá vai se desfazer. Vamos voltar todo o caminho. E entrar aqui nessa cabaninha para pegar a lanterna. Certo, agora vamos descer essas escadinhas aqui. Teremos só essa lanterna sem pilhas para lidar com inimigos. Só seguir aqui o caminho principal. Os inimigos vão aparecer e vão ficar jogando machado toda santa hora. Tomem muito cuidado com isso. E eles apareceram. Vamos ter que ficar cegando eles toda hora e vão aparecer também na nossa frente. Vamos só correr por aqui mesmo. Sempre olhando para trás e para frente também. Já apareceram do meu lado? Já apareceram do meu lado? Meu Deus. Não me acerte. Deixa eu já cegá-lo. Sai daqui. Eles ficam tacando machado toda hora. É muito difícil essa parte. Nosso objetivo é chegar naquela luz. Olha o tanto de inimigo. Aí, consegui. Deixa eu recuperar aqui minha vida. Já recuperei. Agora vamos vir para cá. Certo. Vamos continuar seguindo pelo caminho único. A gente vai encontrar uma lanterna maior agora. Aqui está ela. Basta segurar a bolinha para trocá-la. Vamos pegar aqui pilhas. E continuar seguindo por aqui. Certo. Vamos continuar avançando por aqui. Vai ter um portão logo à frente que vai ficar possuído. A gente vai eliminá-lo com a lanterna. Vamos só segurar L2 aqui. Não precisa nem gastar pilha nele. Ele se desfaz antes. Beleza. E vamos avançar. Não precisa pegar esse pergabinho. A gente já pegou na jogada anterior. Vamos pegar esses itens aqui. Sinalizadores. E agora vamos avançar sem pisar nas armadilhas. Se a gente pisar, a gente vai estar atraindo inimigos. Às vezes elas desaparecem de vista. Não dá para ver onde que tem. Aí a gente pisa sem querer. Tomem muito cuidado com elas. Beleza. Passei das armadilhas. Vamos só avançar. E usar esse gerador. Conseguimos. Temos luz aqui. Pegamos o checkpoint. Vamos pegar essa arma. E essas munições. Beleza. Agora a gente vai ter que andar sem eliminar nenhum inimigo. Para não gastar muitas munições. Beleza. Se vocês quiserem eliminar, pode eliminar. Sem pisar na armadilha. Só que vão aparecendo cada vez mais. Então eu não acho muito necessário eliminar os inimigos. Aqui vão aparecer bastante. É difícil passar dessa parte aqui. Vamos ter que ir cegando os inimigos. Eles vão ficar atacando muito machado na gente. Não sei como que eles erraram todos até agora. Porque geralmente eles são muito bons de mira. Olha as armadilhas aqui. Às vezes elas param de brilhar. E a gente acaba pisando sem querer. Olha. Eles não acertaram um machado em mim. Mas vão surgir mais inimigos. Cadê eles? Vamos só correr. Mais inimigos vão aparecer do nosso lado. E chegamos na luz. Olha só. Não tomei dano. Só porque eu falei. Tomei dano. Agora vamos vir para essa porta aqui. Vamos só pegar um item aqui. Munição. Na outra salinha aqui do lado. A gente vai pegar também item ali. E tem mais item aqui. Sinalizador. Peguem tudo porque a gente vai precisar muito desses itens. Agora a gente vai subir a escada de onde está esse cara gritando. Essa escadinha aqui. E vamos empurrar essa porta. Agora é só pegar alguns itens aqui. Beleza. E agora vamos vir para cá. Teremos um inimigo grandão. Eu já vou pegar essa arma aqui. Pode gastar bastante dela. Porque já já a gente vai jogar ela fora. E o inimigo está aqui. Vamos tentar quebrar a barreira dele. Acabou a pilha, meu Deus. Agora a gente atira nele. Quase que ele me bate, mas deu tempo. Agora a gente vai vir para cá. Que foi onde ele abriu. Essa passagem aqui. E agora vamos descer aqui, para pegar um baú. Aqui está o baú. Muito útil. Já foi tudo? Beleza. Agora a gente vai sair. Já deixa eu pegar aqui a pistolinha comum. E vamos entrar no carro. O bom é que como não tem coletável agora, a gente pode ir direto e reto, sem passar pelos inimigos. Só vamos descendo devagarzinho, porque senão o carro vai derrapar bastante. Chegando aqui nessa casinha, a gente vai parar o carro. E vamos entrar nela, para pegar mais um baú. Aqui está o baú. Beleza. E aqui a gente vai pegar mais um item. Ok. Agora a gente vem para cá. Vou pegar esse outro carrinho aqui. Vamos direto para cá. E vamos parar aqui, nessa área. A gente vai pegar um rifle que tem lá em cima, que vai ajudar a gente bastante. É bem melhor do que a doze. Porque a doze, ela só é efetiva quando a gente ataca de perto. E o rifle, de longe. Então vamos pegá-lo, que ele é bem melhor. Sem falar que ele causa mais dano também. E ele vai estar logo aqui, ó. Vamos segurar a bolinha. E vamos pegar as munições de rifle. Certo, agora vamos descer. Vão ter inimigos no caminho. Eu vou tentar não lutar contra eles. Eu vou tentar ir direto para o carro. Mas isso é arriscado. Se vocês preferirem matar, é melhor. Às vezes. Olha os inimigos aí, ó. Já deixou cegar isso aqui. Sai daqui, moço. Sai. Oh, meu Deus. Deixa eu correr. Corre, Alan. Peguei o carro. Agora vamos sair daqui antes que eles destruam o carro. E seguir aqui a estrada. Boa. Deu tempo. Só que o carro quase foi destruído. É bem arriscado. Se vocês eliminarem, tenta eliminar esses inimigos com pistola. Para não gastar das outras munições, a gente vai utilizá-las. Vamos só seguir esse caminho aqui, ó. O principal. Vou ignorar esses inimigos. E vamos até aqui mesmo, ó. Certo. Às vezes os inimigos seguem a gente. Então vamos só direto e reto por aqui, ó. Se eles seguirem, é pior. Porque esse trator vai pegar a vida. Vamos só esperar ele atacar. Beleza. Agora vamos sair correndo. Até aquela luz ali, ó. Assim, todos os inimigos são eliminados. Aí, conseguimos. Agora a gente vem para cá. Porque a gente já está bem próximo de mais um coletável. Só seguir aqui, ó. Por essa direção. E o coletável vai estar logo ali na frente, ó. Já dá para ver ele brilhando. E essa daqui é a página do manuscrito número 99. Boa. Peguei. Agora a gente vem para cá. Vamos entrar nessa casinha para pegar mais um baú. Claro que inimigos vão aparecer logo após pegar esse baú. Mas é bom a gente pegar para ter mais munições. Porque já já a gente vai ter uma batalha bem intensa. Aqui está o baú. Não dá para pegar mais? Beleza. Agora a gente vem para cá. Já vou pegar aqui a pistolinha. Ó, cuidado com o grandão que está do nosso lado. Deixa eu só cegá-lo. Meu Deus, ele vai atacar correndo. Aí, conseguimos desviar. Sai grandão. Aí, agora só falta ele. Ele vai sair correndo de novo. Só acabar com a barreira dele. Meu Deus. Meu Deus. Ae, agora a gente dá um monte de tiro nele. Pistola a gente não vai utilizar muito, por isso que eu gasto bastante. Boa. E agora a gente vai vir por aqui, ó. Teremos uma longa batalha. É uma batalha um pouco difícil, porque a gente fica cercado facilmente. Já vou cortar aqui a animação. E vou correr para cá imediatamente para trocar a lanterna antes que os inimigos apareçam. Basta segurar a bolinha. Vou tentar pegar essas pilhas. Apareceram. Essa rodada de inimigos não é necessário eliminar. Eles vão desaparecer sozinhos. Basta vir para cá, ó. Aperta R1 para usar o sinalizador e pegar tudo que tem aqui dentro. Certo. Agora a gente corre para esse lado aqui. Novamente usa R1 e pega tudo que tem aqui dentro. Beleza. Agora a gente corre aqui para o meio do cenário e novamente usa o sinalizador. Vamos pegar tudo que tem aqui. E ficar aqui parado esperando a luz. Já pegamos o checkpoint e os inimigos desapareceram. Então a primeira rodada já era. Já vou trocar aqui para o rifle. E agora sim a gente vai ter que ficar ligeiro nos dois lados. Porque muitas vezes a gente é surpreendido pelos inimigos. Eles vêm muito rápido para cima da gente. Já vamos eliminá-los às distâncias. O Barry vai nos ajudar. O bom do rifle é que só uma já mata os inimigos. Pelo menos os menores. Boa. Já tem inimigos aqui do lado. Vou usar mais sinalizador. E ficando aqui no meio do palco. Muitas vezes o Barry ajuda a quebrar a barreira dos inimigos. E também a eliminá-los. Vou usar mais sinalizador. E eliminar os menores. Eu vou tentar poupar as melhores armas. Porque a gente vai utilizar depois. Vamos vir aqui para a luz. E os inimigos desaparecem. Beleza. Vai vir a próxima rodada de inimigos. Sempre olhando para os dois lados. Vou usar mais sinalizador. Tomar cuidado com o grandão. Eles se afastam tudinho com o sinalizador. Só ficam tentando jogar machados. Isso que atrapalha bastante a gente. Como eu falei. Pera, moço. Pronto. Deixa eu ver se tem algum desse lado. Não tem, não. Ó. O grandão. Vou usar mais sinalizador. Sai daqui, moço. Sai daqui. Quando acabar os sinalizadores. Dá para a gente usar a granada. Vou deixar ela como o último recurso. Ah, desviar na hora certa também é muito útil. Ó, já dá para entrar na luz. Boa. Assim a gente enche a vida. E os inimigos desaparecem. Acho que falta só mais uma rodada. Ó, o inimigo aqui. É um pouquinho difícil, mas não impossível. Essa arma aqui é muito boa. Tem que tomar muito cuidado com a pilha também. Olha só. O inimigo ia vir e ia só sinal. Joguei o sinalizador na hora certa. Aí, conseguimos. O Barry finalizou o restante dos inimigos. E conseguimos passar. Certo, agora a gente vai vir por essa direção. Nem precisei usar granada e nem o tiro de sinalizador. Só vir por aqui, ó. Já vou trocar aqui para a pistolinha novamente. E vamos vir para cá, ó. Para subir essa escada de mão. Agora vamos pular aqui. E subir aqui. Só interagir... Opa, sobe. E interagir com esse painel. Agora vou me jogar aqui, ó. Não causa muito dano. Basta não pular. E vamos abrir essa porta. Ok. Tem munições aqui do lado esquerdo. Bem aqui nesse cantinho. Vamos pegar tudo. E agora vamos vir aqui para o meio do cenário, ó. Tem mais munição no chão. Certo. Agora vamos subir essa escada aqui, ó. E vir para trás. Por essa direção. Agora é só interagir com esse painelzinho aqui, ó. Beleza. E agora vamos vir para cá. Inimigos vão surgir. Começando aqui por cima. E esse primeiro inimigo é o mais resistente de todos que aparecem aqui. Ele precisa de quatro tiros para morrer. Beleza. E o restante só precisa de dois tiros. Vamos eliminar todo o restante dos inimigos aqui em cima. São bastante, mas são facinhos. Ó, a barreira deles quebra um rápido também. E ainda tem mais um. Está bem escondidinho, ó. Vai aparecer aqui do lado direito. Ah, já sei esse esquema. Boa. Conseguimos eliminar todos os inimigos daqui. Tem mais um lá embaixo, que é bem chatinho. Já vou trocar aqui, ó. Para a pistola sinalizadora. Porque esse aqui fica fugindo toda hora. Cadê ele? Ó, eliminei. Foi um tiro certeiro. Beleza. Agora a gente vai vir para frente. Pegamos o checkpoint. E teremos mais uma rodada de inimigos para eliminar aqui. Com a pistola sinalizadora. Ó, apareceram. Vamos vir para trás. Cuidado com esse grandão aqui, ó. Eliminamos vários. Com um único tiro. Agora esse aqui também. Vamos eliminar vários. Boa. Tem mais inimigo. Cadê? Ah, está aqui, ó. Vou usar agora o Riff contra ele. E eles já eram. Vamos finalizar esse carro com a lanterna mesmo. Podem gastar pilha. Porque pilha sempre está sobrando. Aí, conseguimos. Agora vamos vir para cá. E virando aqui para a direita, ó. Tem essa porta. Vamos chutá-la. E subir as escadas. No segundo andar vai aparecer o inimigo. Mas eu vou ignorá-lo. É nesse próximo andar aqui, ó. Vamos só continuar subindo. E chegando aqui, a gente vai vir por essa escada aqui, ó. O inimigo não vai nos seguir. Porque ele não sabe subir a escada. Então estamos seguros. E temos uma lanterna aqui, ó. Vamos pegá-la. Beleza. Agora vamos subir essas escadas. E interagir com esse gerador. Conseguimos. Temos luz aqui. Agora vamos interagir com esse painelzinho. E descer o elevador. Já vou trocar aqui, ó. Para a pistola sinalizadora. A gente já já vai utilizá-la. Contra esse trator aqui mesmo. Que está na nossa frente. Vamos chutar. E vir para cá para ver se tem alguma coisa. Beleza. Agora a gente vai vir para cá. Esse trator vai querer nos atacar. E se a gente eliminá-lo rápido, inimigos não aparecerão. Se a gente demorar, alguns inimigos vão aparecer. Então eu já vou esquivar do ataque dele para cá, ó. E dar um tiro de pistola sinalizadora. Vou dar mais um tiro. E mais um tiro. Beleza. Ele se foi. Os inimigos não vão aparecer. Só esse grandão. Iriam aparecer outros inimigos menores. Vou pegar aqui o rifle. E quebrar a barreira dele. Se bem que a gente tem aqui granadas, né. A gente pode utilizar nesse cara. Beleza. E agora vamos vir para essa casinha aqui, ó. Basta subir essa escada de mão. E cair aqui, ó. Só não pulem porque pode morrer. É muito alto. Vamos vir por essa porta aqui para pegar uma chave. Aqui está a chave. E agora vamos sair dessa casinha, vindo para o lado direito. E vamos libertar o Barry. Só usar a chave aqui, ó. E aí, Barry. E agora vamos vir por aqui, ó. Para essa porta de madeira. Só esperar o Barry chegar para a gente abrir juntos. Aí, é só interagir. E agora vamos direto. Continuar por esse caminho até a próxima porta de madeira. Vamos ficar desse lado aqui. E esperar o Barry. Só apertar a bolinha. Boa. E agora vamos para aquela casa logo à frente. Vamos subir essas escadas. Teremos que ligar o fusível. Que está logo aqui, ó. Neste quarto. Só virar aqui para a direita. E aqui está o fusível. Certo. Agora vamos descer novamente. E vir aqui para a esquerda. Só interagir com esse item aqui. Vai rolar uma animação. Vamos cortar a cutscene. E agora estamos no controle de uma câmera. Vamos só para frente. Não dá para correr com a câmera, mas daqui a pouco ela vai começar a andar um pouco mais rápido. Aí ela já está um pouquinho mais rapidinha. E vamos virar aqui, ó. Só ir reto. É necessário fazer isso aqui para conseguir avançar. E aqui vão acontecer alguns eventos da qual a gente vai ter que esperar obrigatoriamente. Mas eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito comprido. Certo. Agora a gente vai vir para cá, ó. E subir essas escadas. Agora vamos virar aqui para a esquerda. E mais uma série de eventos vão acontecer. Claro que eu vou acelerar o vídeo novamente para não demorar. Certo. Agora vai acontecer uma cutscene. Já vou cortar aqui. Certo. Já vamos vir aqui para a direita. E ficar esperando os guardinhas aparecerem. Eu vou acelerar o vídeo para ir um pouco mais rápido. Ó, uma animação vai acontecer. E eu vou cortar. Beleza. É só esperar ela sair daqui da frente do portalzinho. E vamos seguir lá. Agora é só esperar aqui na frente dessa porta. Ela vai ligar o gerador. E agora vai abrir essa porta aqui. Beleza. Vamos pegar tudo que a gente tem direito aqui dentro. Tudo na mesa. E aqui também, ó. E aqui. Beleza. Agora a gente vem para cá. Para essa direção. Novamente vamos entrar aqui nessa porta. E a xerife vai ficar conversando com o Barry. Vamos só esperar. E eu vou acelerar o vídeo novamente. Beleza. Ela já está vindo. Vai abrir a porta. E agora a gente vai vir para essa direção aqui da esquerda. Já vou pular aqui. E vir para cá. Cuidado com as Goswans no chão. Vamos interagir com isso aqui, ó. A escada vai descer. E vamos subir por ela. Beleza. Já vamos vir para essa direção para pegar alguns sinalizadores no chão. E agora vamos vir para cá, ó. Tomando cuidado com essas Gosminhas. Subir essa escada. E cair logo aqui à frente. Tem mais algumas Gosmas, ó. Vamos vir para cá. Os pássaros vão aparecer. Vamos só segurar ele dois aqui, ó. Para afastar esses aqui. E sair correndo. Pular aqui. E interagir com isso aqui, ó. Os pássaros não vão mais nos seguir. Tem uma Gosma logo ali à frente, ó. Já estou apontando a lanterna normal sem L2. Para já destruí-las. Beleza. Conseguimos eliminá-las às distâncias. Vou pular aqui. E vamos vir até aqui, ó. Às vezes a gente toma dano, mas é pouca coisa. Beleza. E agora vamos vir para cá, ó. Só para pegar mais sinalizador logo aqui à frente. Essas coisas vão ser muito úteis. Eu lembro que essa tela aqui a gente tinha que fazer sem morrer no nível normal. Mas a gente já conseguiu esse troféu. Não é necessário. A gente pode morrer à vontade. Até porque está num nívelzinho difícil. Vamos vir aqui, ó. Para pegar mais alguns itens. Beleza. E vou pegar a pistola comum. Indo para frente, o carro vai pegar vida. Já vamos mirar nele com a lanterna. Até ele se desfazer. Tomando cuidado com os inimigos que apareceram. Beleza. E agora é só eliminar os inimigos. Aqui a pilha acaba muito rápido. Não tem problema acabar com as munições de pistola. Não precisamos poupar tanto assim. Olha esses caras tacando o machado. O problema é que eles só vêm para cima da gente. Mas o bom é que a gente tem assistência. Meu Deus. Parem de tacar machado. A barreira deles demorou bastante para quebrar. Aí a gente gasta bastante pilha. Boa. Eliminamos todos os inimigos. Tomei muito dano de machadada. E agora vamos vir para cá, ó. Vou poupar um pouco a estamina. E vamos atravessar a rua correndo. Porque senão a gente vai ser atropelado por um carro assassino que vai aparecer daqui a pouco. Olha aí. Agora a gente corre para cá, ó. Que o carro simplesmente desaparece. Aí os inimigos vão vir. Vamos vir só mais para trás, ó. E o carro já era. Vamos só eliminar os inimigos aqui. Tomando muito cuidado com esse grandão. E esperar a xerife chegar. Tá acabando minha pilha. Cadê a guardinha? Venha. Esse cara aqui demora muito para morrer. Boa. O grandão já era. Agora o restante é de boa. Bom, eliminamos todos os inimigos. Vamos pegar o baú que está aqui, ó. Beleza. E agora a gente vai correr para cá. Temos quatro tiros de pistola sinalizadora. E eu vou utilizar uma já já. Porque a gente vai pegar um outro baú. E essa parte que a gente vai pegar o baú é um pouco arriscada. Mas vale a pena por causa do baú. Vamos virar aqui para a direita. É bem fácil morrer aqui por causa da emboscada. Deixa eu já poupar um pouco a estamina. E os inimigos vão aparecer doidão aqui, ó. Meu Deus, eu já tomei dano. Deixa eu já atirar aqui, ó. As cegas. E eu errei. Beleza. Mas consegui desviar. Agora vou dar um tiro. Gastei uma pistola de sinalizador sem querer. Agora vamos vir para cá. Porque eu usei dois tiros de pistola sinalizadora para eliminar os inimigos. Vamos, sobe. Vamos pegar aqui o baú. Beleza. E agora vamos descer. Pelo menos eu recuperei as munições de pistola. Entre mais algumas coisas. Vamos subir aqui, ó. E vir para cá, ó. Para sair desse lugar, já vou pegar a pistola comum. Vamos pegar mais sinalizadores aqui no chão. Vão aparecer dois inimigos. Só que eles morrem rapidinho. Dois tiros em cada já mata. Aqui estão os sinalizadores. E ali estão os inimigos. Vamos quebrar a barreira deles rapidão. E atirar. Boa. Vai ter mais um inimigo logo aqui atrás. O certo é ter. Cadê a guardinha? Ela deveria estar aqui lutando com ele. Ah, estão ali na frente. Provavelmente ele já está sem barreira. Porque ela já atirou. Então vamos só finalizá-lo. Vamos entrar aqui nessa loja, ó. Só para pegar mais alguns itens. E munição. Porque a gente está precisando. E também tem isso aqui, ó. A lanterna. Vamos segurar a bolinha. E vamos pegar aqui munições. Tem pilha aqui, ó. E agora vamos sair dessa loja. Só ir direto e reto. Vai aparecer um inimigo aqui de surpresa. Mas ele é fraquinho. Nessa curvinha aqui, ó. Ele já era. Vamos pegar munição aqui. E sinalizador. Tem pilha aqui na frente. E aqui vai ser um pouco difícil. Por causa dos inimigos. E o Alan está sem estamina. Meu Deus. Vamos correr para cá. Não me bata. Por favor. E vamos ligar isso aqui, ó. Calma, calma, calma. Deixa eu ligar isso aqui. Boa. Consegui. A luz apareceu. Vamos pegar os itens aqui, ó. Certo. E agora vamos vir por esse portãozinho aqui, ó. Só que já está aberto. Beleza. Teremos uma batalha agora um tanto quanto difícil. Já vou pegar alguns itens aqui, ó. É. Só deu para pegar isso. E agora vamos vir para cá. A gente vai ter que protegê-la. Muitos inimigos vão aparecer. E ela vai ajudar também. Temos sinalizadores. Dá para a gente se defender um pouco. Só que os inimigos vêm de todos os lados. E vão aparecer dois grandões. Que são os piores, inclusive. A gente foca neles. E os outros pequenos vêm para cima da gente. Esse é o perigo. Então vamos só afastar todos aqueles que estão bem próximos. Muitas vezes os inimigos vêm para cima da gente que a gente nem percebe. Como agora, por exemplo. Vou focar aqui o grandão. Enquanto a gente está com o sinalizador. Tomem muito cuidado com a bateria. Vou usar outro sinalizador. Beleza. A barreira do grandão já era. Vou terminar de eliminar os menores. Olha o grandão ali. Aí a gente vai ter a ajuda dela. Só que não vai acabar aqui. Mais inimigos vão aparecer. Aí ele já era. Deixa eu já pegar mais itens aqui. Que não dava para pegar antes. Agora vai aparecer o cara que é o piorzinho de todos. O da serra elétrica. Esse cara aqui a gente tem que dar um foco especial. porque um dano dele já basicamente mata a gente. sair daqui. Sai daqui, moito. E aí... Agora é só eliminar esse grandão aqui. Só dá muito tiro nele E ele já era, conseguimos Eu achei que eu ia morrer aqui, mas até que foi de boa Certo, ela já abriu Vamos, abra Achei que ela já tinha aberto, beleza E agora vamos vir pra cá, ó, pegar alguns itens Aqui na mesa Certo, agora vamos até onde ela tá indo E pegar essa munição Agora a gente vem pra cá, ó Sobe essa escada pra pegar um baú Na qual vai aparecer um inimigo Mas ele é bem fraquinho Só virar aqui pra direita, ó E ele vai aparecer logo aqui Só dois tiros já dá pra eliminá-lo Boa E aqui atrás tem o baú Vamos pegá-lo Certo, e agora vamos vir pra cá, ó Descer essas escadas Nosso objetivo é ir pra aquela porta ali, ó Aqui vai aparecer um inimigo A gente dá um tiro de pistola sinalizadora E ele já era Vamos pegar todos os itens daqui Vou pegar esse rifle de caça Que ele é muito bom E munição para o rifle Certo, agora vamos sair dessa salinha E ir pra essa daqui, ó Vamos pegar tudo que tem aqui, ó Essa lanterna Alguns itens aqui Esse sinalizador Isso aqui E a chave que tá logo aqui, ó Certo, agora vamos sair Vai acontecer uma cutscene E agora vamos vir pra cá, ó Já vou escolher aqui, ó O sinalizador Ah, já tava selecionado E aqui a gente vai utilizá-lo Vamos já usar aqui, ó Nessa escadinha E sair correndo Pra essa luz aqui Assim os inimigos desaparecem E a gente evita confronto Boa, conseguimos E agora vamos direto e reto E é só esperá-la Porque ela vai abrir Essa porta aqui pra gente Cadê a guardinha? Vamos ficar só aqui esperando A gente vai aparecer Todo esse tiro no céu É idiota Um desses dias Eles vão matar alguém E sobre a fãs Eu sei Vá para a cama Tem um ponto, espera Olha, essa cidade não pode levar isso É eu que eles queriam O mais rápido que eu saio aqui O mais rápido que você possa voltar A vida como usual Eu espero que você é certo Vamos lá, deixa eu abrir Essa porta Espera Você tem os chais Para a barra? Perse de ser o sheriff Uma garota precisa de se aproximar Certo, vamos segui-la E por essa porta aqui mesmo Só esperar ela sair da frente Beleza, e agora vamos vir aqui Para a esquerda Vamos continuar vindo para cá Para pegar um baú Que está logo aqui Certo, agora vamos para aquela direção Onde está a sheriff Aqui está um parque Mas vamos continuar reto Já já teremos uma batalha Um tanto quanto difícil Mas antes vamos pegar aqui Mais munições Aqui no chão também Certo, e aqui Beleza Agora a gente vem para cá Onde está a sheriff Vamos ficar aqui esperando ela ver Que não dá para abrir agora E já vou trocar Para a pistolinha Porque os primeiros inimigos Da próxima rodada Vai ser um pouquinho mais fácil E depois vai ficar mais difícil Ó, os inimigos apareceram A gente vai ter que eliminá-los Como eu falei Esses primeiros são de boa E eles estão bem longe Vamos ficar bem aqui No meio do cenário Quebrando a barreira deles Acho que dois tiros Já dá para eliminá-los Só que se a gente não se atentar Eles chegam muito rápido na gente Meu Deus E esse já era Cadê o outro? Ah, estava vindo para cima de mim Agora sim as coisas vão começar a complicar Vou usar aqui a pistola sinalizadora Já vou atirar nele de uma vez Alguns se foram Mas outros não Vou usar aqui o sinalizador Ele ia me atacar E com a pistolinha A gente termina de finalizá-los Vou usar mais sinalizador A gente vai eliminando Esses mais fraquinhos Por enquanto E vai ter um que vai ficar Correndo para lá e para cá Ele vai aparecer na nossa cola Muitas vezes Ó, ele está ali Ele fica correndo mesmo Ele é bem chato Tem outro ainda que eu vi Cadê o outro? Ah, está aqui, ó Do meu lado Vamos, apareça Meu Deus Que bicho chato Olha isso E ele já era Acho que já acabaram Acabou? Acabou Agora a gente vai vir para cá Só esperá-la Bora Ok, então vamos lá Vamos virar aqui, ó Entrar nessa porta E pegar estes itens aqui, ó Vamos pegar a pistola sinalizadora E vir para cá Vamos virar aqui para a direita E direita de novo Vão aparecer alguns inimigos A gente dá um tirão Com pistola sinalizadora Será que foram todos? Beleza Se foram todos Agora a gente vai vir para cá E subir essa escada O Barry vai aparecer agora Boa, Barry Chegou já salvando E vamos correr para lá, ó Pegar alguns itens ali Essas foram todas Agora vamos subir essas escadas E só seguir aqui pelo caminho único Vai ter itens aqui, ó Para a gente pegar Um sinalizador E agora a gente segue por aqui, ó Chegando aqui A gente vai virar para a direita Só para pegar algumas munições O inimigo vai aparecer Mas ele é fraquinho A gente elimina Beleza Recarreguei aqui a arma Vamos vir agora para cá E inimigos bem poderosos Vão aparecer Já vou pegar aqui, ó A pistola sinalizadora E esse cara aqui É o perigo, hein O da serra elétrica Ele já chega derrubando a árvore Já vamos dar um tiro nele Ele não vai morrer Porque ele é muito resistente Vamos só esperar ele se aproximar um pouco Aí a gente atira de novo Aí a gente atira de novo Boa, e ele já era Vai aparecer um grandão Cadê o grandão? Ah, tá ali, ó Ô meu Deus, tem um inimigo ali? Grandão tá ali, ó E ele já era Vou pegar a pistola comum Acho que se foram todos Vamos direto Até que foi fácil essa parte Eu achei que eu ia passar mais raiva Porque a primeira vez que eu zerei nesse nível Eu sofri bastante Mas eu acho que eu já tô acostumado Porque eu zerei muitas vezes esse jogo Vamos só pegar as munições que tem aqui Porque a gente vai começar uma batalha Certo Vamos pegar mais ainda aqui no chão, ó Antes de avançar Antes de aparecer os inimigos Beleza Aqui também tem munições Certo E aqui também tem pilha massa Não dá pra pegar Agora a gente vem aqui pro meio, ó Vai acontecer uma pequena cutscene E um monte de inimigo vai aparecer Porém a gente pode gastar Tudo que tiver no nosso arsenal Porque depois as armas vão desaparecer Beleza? Vai ser até facinho Porque a gente tá com muito recurso Então não usamos bastante Beleza Eu já vou vir aqui pra trás Deixa eu ver se dá pra pegar mais alguma coisa Beleza Ó, os inimigos estão vindo Eu já vou atirar nele Com a pistola sinalizadora Que é o grandão Eu já vou usar aqui, ó Sinalizador Pra eles não se aproximarem Vou pegar aqui o rifle de caça Pra eliminar os menores Ah, tem mais um grandão ali Já vou jogar aqui, ó Uma granada nele Ele já era Vão aparecer mais inimigos Já deixa eu acender essas luzinhas aqui, ó Antes de aparecê-los Porque essas luzes ajudam a auxiliar Quebrar a barreira dos inimigos Agora eu volto pra cá Temos bastante tiro de pistola sinalizadora ainda E os inimigos estão vindo Mas eu vou usar o rifle por enquanto Só esperar eles se aproximarem um pouco Ou melhor Vou utilizar a pistola Vamos ver se vai funcionar Vamos ver se vai funcionar Atirar aqui, ó Com a pistola Já vou utilizar a granada Sinceramente eu nem sei Por que eu tô economizando rifle Sendo que vai sobrar muitas munições Vão aparecer, eu acho que, dali de cima agora Então eu vou usar essa arma aqui Pistola sinalizadora Só esperar os inimigos aparecerem Estão ali, ó Já vou atirar Eu errei Não acertei nenhum inimigo Pois venham Pode vir Eu mirei sem querer Pro cara lá em cima Vou atirar nesse aqui também Não vou economizar muito não Ainda temos 6 tiros Eu acho que são o suficiente Sempre olhando pros dois lados Pra não ser surpreendido E vai aparecer mais uma rodada de inimigos Eu acho que só mais uma Não tenho certeza Cadê? Cadê? Lá em cima Onde tem mais? Não vai aparecer mais? Se não aparecer mais Foi muito fácil Ah, apareceram Podem vir Podem vir Boa Eu acho que já acabaram Não tenho certeza Não acabaram não Vem aqui, moço E aí? Cadê? Cadê mais? Ainda tenho dois tiros De pistola sinalizadora Beleza Beleza Já podemos ir pro helicóptero Vou cortar aqui a animação Certo Já vamos vir pra cá Os passarinhos vão aparecer Já vou tentar afastá-los E agora vamos correr pra cá Eles vão desaparecer Vamos pegar o máximo de munição que der Aqui também Pilhas Agora a gente vai vir pra cá Essa parte aqui é um pouco complicada Vamos atirar aqui Nessa madeira que está segurando as correntes Inimigos vão aparecer Inclusive do nosso lado Pois venham Eu vou atirar nisso aqui Não adiantou Porque eles não morreram Vamos só atrasá-los um pouco Até a porta ali se abrir Deixa eu ver se já abriu Já abriu Vamos vir pra essa luz Beleza Agora a gente vai vir pra cá Pra direita Pra pegar alguns itens Tem uma arma nova aqui E agora vamos vir pra cá A partir de agora sim As coisas vão ficar bem mais difíceis Quero ver eu não morrer Só não morri até agora por sorte Em várias partes E já vamos correr pra cá Vou apertar R1 aqui Consegui desviar dele Beleza E vamos vir aqui pra essa luz Estamos seguros Eles vão desaparecer E agora vamos vir por aqui Certo Vamos descer por aqui Pela esquerda Pra pegar um baú Aqui está o baú E pegar tudo que tem nele Certo Agora vamos vir pra cá Interagir com esse botão aqui E aqui vai aparecer um inimigo Cuidado com ele Sossegando e se afastando Olha ele já está do meu lado Sai daqui rapaz Vamos ligar isso aqui rapidamente E vir pra luz Ó tá vendo É só na base da sorte mesmo Ele se aproximou muito rápido Agora vamos vir por aqui Teremos inimigos aqui Inclusive inimigos muito chatos Já vamos recuar um pouco Porque aquele ali está na frente do portão Cegar esse aqui E usar um sinalizador Já vamos correr aqui pra esse portão Vai ter um outro inimigo aqui Só vou correndo ó E talvez até cegando-os Chegando aqui ó Eles não vão mais nos seguir Então vamos vir pra cá ó Pegar esses itens Beleza E agora vamos vir por aqui ó Vão aparecer dois grandões É claro que eu vou só sair correndo deles Nessa área aqui Beleza Primeiro eu vou cegar esse aqui E sair correndo ó Pra cá Sem perder muito tempo Já vamos interagir com isso aqui ó E esperar isso abaixar Enquanto isso a gente vai cegando os inimigos Aí vamos interagir agora com isso Se afastar deles Pra eles não nos acertarem Conseguimos Só esperar isso aqui chegar até o topo E agora vamos descer por aqui ó Vamos até aquela luz Checkpoint E já estamos próximos de mais um coletável Que faz parte de coletável Desse nível aqui Um modo pesadelo Basta a gente ir reto na direção desse caminhão E virar aqui pra esquerda Bem no finalzinho aqui dessa rua ó A gente vai encontrar A página do manuscrito número 100 Que tá logo aqui ó Beleza Agora a gente vai vir pra cá Já deixou trocar aqui a minha pistolinha Porque a gente vai eliminar um inimigo Ele vai aparecer bem aqui ó Nessa porta Já vamos eliminar a barreira dele E dar dois tirinhos E ele já era Vamos entrar aqui Pegar alguns itens aqui ó Aqui também Vamos interagir com isso aqui ó Pra ponte começar a se mover Logo ali à frente E vamos terminar de pegar os itens Beleza Não dá pra pegar essa pilha Agora vamos até aquela ponte Por aqui mesmo ó Ela demora um pouquinho pra vir Sem falar que ela vai enganchar daqui a pouco Mas mesmo assim é só esperar Pois vem a ponte Beleza E agora a gente vai ficar aqui parado Esperando ela dar uma volta Pra gente chegar ali do outro lado E vamos ter que eliminar Ou melhor Só minar aqui ó Os passarinhos pra afastá-los Ó São três ninhadas de passarinho Não sei se é assim que se fala Mas deu pra entender Eles ficam longe Se a gente ficar toda hora Apontando assim ó Eles não se aproximam Vamos ter que ficar fazendo isso Até chegar do outro lado da rua Pra não receber muito dano Não precisa nem gastar Uma pilha com isso ó Só ficar mirando de vez em quando Ó A ponte começou a tremer Então já estamos próximo do local Vamos já correr pra cá ó Pra essa casinha E pegar tudo que tiver aqui dentro Tudo que for útil Tem esse sinalizador aqui também Beleza E agora vamos sair dessa casinha Essa parte aqui é ao extremo difícil Principalmente se a gente for pegar um baú Que é o que eu vou fazer Pela quantidade de inimigos E pela aleatoriedade deles Às vezes eles aparecem do nosso lado Às vezes eles não seguem muito Vamos ver como que eu vou me sair Ó Já tem inimigos ali Deixa eu já cegá-los O bom é que o helicóptero ajuda A quebrar a barreira deles Mas a gente não vai eliminá-los Não vamos gastar nada neles Porque a gente vai precisar De tudo que a gente tem Só ir cegando eles ó Usar aqui o sinalizador Pra eles se afastarem E vamos continuar correndo Pra essa direção aqui da direita O problema é que aqui Por algum motivo O Alan se cansa muito rápido Mais que o normal Sai daqui E os passarinhos também Vão tentar nos atrapalhar Vamos só correr por aqui ó Por esse cantinho direito Pra pegar um baú Que tá logo ali ó Deixa eu ver só se tem um inimigo Perto de mim Tem um monte Me deixa em paz Vou usar aqui o sinalizador E abrir o baú Peguei tudo que tem dentro dele Agora a gente vem por aqui ó Usando outro sinalizador Deixa eu só cegar esses daqui Meu Deus não E aí Cheguei na luz Beleza Quase que eu fui pego por aquele Agora vamos pegar esses itens aqui É não dá pra pegar Beleza E vamos seguir direto Já vou trocar aqui pra pistolinha Caso eu tenha que matar inimigos Porque aqui vão aparecer inimigos E esses daqui são chatinhos Porque eles aparecem na nossa cola Olha eles aí ó Já deixou cegá-los Usar um sinalizador Olha só Quando a gente usa o sinalizador Muito perto dos inimigos Acontece isso com a câmera É muito chato Ainda tenho dois sinalizadores Beleza Já vamos virar aqui ó Pra direita Até que eu não morri Eu achei que eu iria morrer E vamos vir pra essa porta Vou cortar essa cutscene E vamos vir aqui pro lado direito Pra pegar alguns itens Já peguei tudo Agora vamos pegar aqui Não dá pra pegar esse Dá pra pegar aquele ali no fundo ó Beleza E agora vamos vir pra cá ó Pegar essas granadas E trocar a lanterna Que tá logo aqui ó Só segurar a bolinha Beleza E tem pilhas aqui ó Mas acho que não vai dar pra pegar Beleza Agora vamos ficar aqui ó De frente pra essa moça E eles vão ter um longo diálogo Vamos só esperar Vou acelerar o vídeo Beleza Ela vai abrir a porta Pra gente agora ó Vamos sair por ela E já estamos próximos De mais um coletável Vamos vir só por aqui Só que nessa brincadeira A gente vai ter que enfrentar Alguns inimigos Já vamos abrir Isso aqui ó Só pra deixar aberto E agora vamos descer aqui ó Vindo pra esquerda Um inimigo vai aparecer Vamos eliminá-lo rapidão Mas não é só ele Vão aparecer mais Vamos vir pra cá ó E aqui a gente vai encontrar A página do manuscrito Número 101 Que tá logo aqui ó Beleza Vamos só eliminar Os outros inimigos Que estão aqui Ou melhor A gente pode tentar Sair correndo de uma vez Só cegando eles Não deu pra pegar aquele Ele me bateu antes Eu vou só correr Não é necessário eliminá-los Mas é mais seguro Sai daqui grandão Meu Deus É estamina Sai Esse grandão Tá muito ligeiro E a gente tá quase Sem estamina pra nada Eles continuam seguindo A gente depois Desse portãozinho Mas tem uma luz Logo ali à frente Sai daqui E esses machadinhos Desses caras Estamos chegando na luz E chegamos na luz Estamos seguros E os inimigos desapareceram Vamos vir pra cá Tocar nesse primeiro Agora esse segundo botão Agora o terceiro E agora o primeiro novamente E agora é só vir Por essas plataformas Beleza E vamos pegar aqui Esses itens É só deu pra pegar esse E vamos interagir Com esse interruptor Beleza Agora vai acontecer Isso aqui se mover Vamos só esperar Pra não correr o risco De cair Temos que passar Na hora certa Agora mesmo Esperar esse outro aqui E eu já vou correr Pra esse aqui Beleza Vamos ter que voltar E claro que um monte de inimigos Vão aparecer Eles não são nada amigáveis Meu Deus Não Deixa eu já usar aqui Isso aqui E vamos destruir Esse portão Agora vamos sair correndo Não consegui desviar Daquele grandão Na hora certa Acabei tomando Ele é muito perigoso Só duas dele Já é o suficiente Pra matar E essa parte aqui Não é tão complicada Não Chegou aqui na escada A gente vai usar Mais um sinalizador E ativar aqui Esse botão O portão vai se abrir E agora vamos voltar Pra cá Boa Conseguimos Agora a gente vai ter que Seguir essa mulherzinha Ela vai abrir Esse portãozinho aqui E aqui ela vai andar lento A gente vai ter que ficar Ouvindo a conversa deles Deixa eu passar Deixa eu passar Dá pra gente Outrapassar ela Mas de qualquer forma O Alan não corre aqui Eles vão ficar conversando Aqui é um caminho único Não tem como se perder Tem alguns itens Aqui em cima Vamos ver se dá pra pegar Beleza Vamos só continuar Seguindo Chegando aqui no finalzinho Dessa escada A gente vai virar Pra direita Pra trocar de arma Vamos trocar Para o rifle de caça Agora vamos vir pra cá E é só esperar eles Terminarem de dialogarem Eu vou acelerar aqui Um pouco o vídeo Pra não demorar muito Certo Agora vai acontecer Uma cutscene Já vou cortar E agora vamos seguir Por aqui Por este caminho Porque a gente já está Próximo de mais um Coletável Inclusive Esse aqui é um tanto Quanto arriscado pegar A gente provavelmente Vai tomar muito dano Dos passarinhos Já dá até pra ouvi-los E aí estão eles Vamos afastá-los Com a lanterna Beleza E agora vamos vir Por aqui Perto dessa grande rocha A gente vai vir Por este tronco Tá ali Nosso coletável Vamos segurar O botão R1 E aqui está A página do manuscrito Número 102 Agora vamos correr É, não dá pra correr No tronco E agora vão vir Muitos passarinhos Pra cima da gente Vamos vir por este tronco Aqui Cadê eles? Saiam Vamos só afastá-los Assim E agora vamos correr Por aqui Cair aqui Agora eles vão nos bater Mas vamos só correr Eles vão parar De nos seguir Ali perto do helicóptero Vão ter alguns itens Aqui no chão Após passar por este helicóptero Que é esta granada aqui Sinalizador logo à frente E um pouquinho mais à frente Outro sinalizador Agora vamos continuar Seguindo por aqui E já vou pegar aqui Nossa pistola sinalizadora Pra gente batalhar aqui Aqui estão nossos parceiros E eu já vou mirar aqui Bem no meio E atingi-los Assim a gente já leva Um monte de uma vez E olha só o tanto Que foi embora Só o grandão Que eu queria que fosse embora Não foi Vamos quebrar a barreira dele E atirar Normalzinho aqui Com a pistola comum E ele já era Agora é só terminar De eliminar os outros Só tem mais dois E esse grandão Beleza Agora é só finalizá-lo E ele já era Agora vamos vir Por aqui Por esse cantinho Pra pegar um baú Aqui está o baú Aqui está o baú Beleza Agora é só vir pra cá Vamos encontrar uma luz Logo à frente Só ir até ela Vou pegar tudo que der Pra pegar aqui Beleza E agora a gente vai avançar Vão aparecer alguns inimigos Difíceizinhos São aqueles inimigos Um pouco mais assassinos Resistentes E fortes São esses aí mesmo Como não dá pra ficar Cegando eles Porque eles desaparecem Então a gente vai correr Um pouquinho pra frente E usar aqui O sinalizador Só recuperar um pouco De estamina E sair correndo Qualquer coisa A gente tenta desviar Dos ataques deles Vamos até essa luz Pra ficar livre deles Sem precisar batalhar Aí Consegui E agora vamos virando Aqui ó Pra direita Que é o caminho E eu vou pegar Alguns itens aqui ó Beleza Agora a gente vai tocar Aqui nesse botão E teremos que ficar Nos defendendo Até o elevador descer Demora um pouquinho Mais do que o que parece Esses inimigos aí Eu vou eliminar Normalzinho Com a nossa pistola comum Esses iniciais Pelo menos Eles vão tacar Muito machado na gente Não só tacar Como acertar Beleza Esses daqui se foram Vou pegar aqui A pistola sinalizadora Pra atingir Um grandão Que vai vir Dali ó Deixa eu só Afastar esses daqui Deixar o grandão Se aproximar um pouco Agora a gente Atira nele Assim a gente Talvez leve Alguns que estão Do lado dele Ó Levamos um Pelo menos Deixa eu já Trocar de arma Aqui Beleza Tem mais algum inimigo Por aí Eu tenho certeza Que tem Ou não Ah Tem aqui ó Beleza Agora a gente pode Entrar aqui no elevador Só esperar Todo mundo entrar Pra apertar esse botão Aí podemos usar E agora a gente vai subir Ele é tão lento Pra subir Quanto pra descer Olha só Certo Já chegamos Vai abrir Aqui ó E vamos direto Só ir reto Por essa direção Aqui a gente Vai segurar Bolinha Certo E não vai dar Pra gente ir pra lá Olha só O que que aconteceu Agora a gente Vem pra cá Vamos só esperar Eles terminarem De conversar Esses objetos Vão pegar Vida Já vou pegar Aqui o sinalizador A pistola No caso Sinalizadora Infelizmente Ela não vai poder Deter esses objetos Quando eles se levantarem Mas dá pra gente Pelo menos Se afastar um pouco Deles No nível normal Só um tiro De pistola Sinalizadora Já detinha Esses bichos Mas aqui Nesse nível Não Teria que dar Dois tiros Mas a gente Só vai gastar Um tiro Já vamos Atirar aqui Beleza E vamos sair Correndo Tá legal Ele ficou no caminho Boa E agora a gente Sai correndo Até que deu Pra matar alguns Certo Nessa área aqui Vão aparecer Alguns pássaros Que vão nos atrapalhar Chegamos na luz Vamos continuar Andando Beleza E agora é só ir Direto e reto Olha os passarinhos Aqui ó Vamos atirar Com a pistola Deixa eu atirar Beleza Eu errei o tiro Saiam daqui Olha o dano Que eles causam E a maioria Já era Mesmo assim Eu quase fui Ainda tenho Oito tiros A gente vai Utilizá-los Agora Vamos só subir Aqui Minha vida Não tá nada Legal Pra essa batalha Ela vai se Recuperando Bem lentamente Certo Vamos tentar eliminar Pelo menos a maioria Com isso aqui ó Mirando nele Segurando L2 Não pode segurar Muito L2 Não acaba a potência Só aquele grandão Ali que é perigoso Ó Tem aqui Tem esse grandão Aqui ó Toma muito cuidado Com ele Os inimigos Me acertaram Beleza Deixa eu já usar Aqui a pistola Finalizadora Vou usar Bem ali ó No meio Daqueles ali Nesse aqui também Temos mais Cinco tiros Acho que dá Pra eliminar Todo mundo Venham Cadê mais? Cadê mais? Beleza Acho que se foram todos Ainda sobrou Três tiros Eu adoraria saber Por que minha vida Tá baixa Olha só Diminuiu minha vida Ficou tudo preto e branco O que me acertou Na hora da animação? Isso nunca aconteceu Certo Vamos correr pra cá Ó Ó O jogo querendo me matar Ó Ele está inconformado De eu ainda não ter morrido No modo pesadelo O que eu estou achando Muito incrível Já que eu sempre morri Bastante aqui nesse nível Aqui a gente vai ter que Tomar muito cuidado É muito troll Isso aqui Temos que ver Quais são as plataformas Que ficam Ó Vamos pular aqui Beleza Conseguimos passar Dessa etapa Já vou economizar Aqui um pouco De estamina Vamos subir Essas escadas E correr Pra cá Ó Agora é só descer Essa escada Essa escada espiral E essa parte aqui Tomem cuidado Porque é muito fácil Morrer Temos que pegar Um certo impulso E dar um super pulo Boa Consegui Agora a gente Vira pra cá Alguns objetos Talvez nos acertem Mas eu acho Que não a ponto De matar Já estamos bem No finalzinho Desse penúltimo capítulo Estou chegando Pô E entraremos Aqui ó Boa Conseguimos Agora é só esperar Esse aqui é um outro elevador E eu vou acelerar Aqui um pouquinho O vídeo Só pra não demorar Muito a chegar Beleza Beleza Chegamos aqui no local Agora a gente Vem pra cá Aqui vai acontecer Uma cutscene Após examinar isso Vamos cortar E conseguimos concluir Mais um capítulo Certo Já vamos vir aqui Pra esquerda Esse aqui é o último capítulo E vamos pegar Esse óculos aqui Certo Agora vamos pro banheiro Pra pegar o analgésico Beleza Agora a gente vai pra sala E vamos interagir Com esse telefone aqui ó Pra poder avançar Na história Agora vamos vir pra cá E ligar essa TV aqui Também pra avançar Na história Podemos desligar E vir pra cozinha Vai rolar uma cutscene Aqui já já Vou cortar aqui a animação E agora vamos vir aqui Pra trás ó Na direção daquele carro Vamos entrar nele E seguir estrada O bom é que dessa vez A gente não precisa ficar parando Pra pegar coletáveis Mas mesmo assim Eu vou parar pra pegar um baú Porque isso vai ser muito útil Sem falar que agora A gente vai poder eliminar Os inimigos com a arma Sendo que da última vez Que a gente fez esse capítulo A gente não podia utilizar arma Valendo troféu Só que como a gente Já conseguiu esse troféu Agora a gente vai poder usar arma Normalmente O que vai facilitar Bastante também Vamos só direto e reto E agora eu vou virar aqui Pra esquerda Nesse caminho de terra Pra pegar o baú Eu vou bem devagarzinho Aqui na descida Já que o carro Derrapa bastante Vou estacionar aqui E agora a gente vai descer Pra aquela cabaninha Logo ali E aqui está o baú Vamos pegar tudo Que tem nele Beleza E agora a gente volta Pro carro Já deixa eu voltar Pra estrada Essa parte aqui O carro é um pouco lento Ele derrapa bastante Pra subir Certo Pegamos a estrada de novo Vamos vir aqui pra esquerda E agora é só Seguir essa estrada Até chegar num túnel Sem saída Ali está o túnel A passagem está bloqueada Então vamos ter que descer Do carro aqui Já vou selecionar Aqui o sinalizador E vamos direto Vou cortar isso aqui Inimigos apareceram Vou usar aqui o sinalizador E correr É claro que a gente vai ter que Ficar olhando pra trás Pra cegá-los Porque senão eles vão Ficar atacando coisas na gente Vamos até aquele carro Logo à frente Certo Agora vamos continuar Seguindo esse caminho Único Essa estrada Vou ignorar os inimigos Que vão aparecendo Na rua Só vou direto Pra não perder tempo Com eles E pra não correr o risco De perder o carro Só aquele inimigo Ali na frente Que não dá pra ignorar Ele está bem no meio Da rua Vou segurar a X aqui Intensificando a luz E ele já era E já estamos bem próximos De mais um coletável Vamos virar aqui Pra esquerda E vamos parar aqui Nesse estacionamento Agora a gente vai entrar Nesse estabelecimento Aqui E a gente vai encontrar A página do manuscrito Número 103 Que está logo aqui Boa Agora a gente vai pegar Mais alguns itens Só pra facilitar Nossa jornada Vou pegar esses aqui Vou entrar aqui Pra pegar esses aqui Nessa cadeira Beleza E agora vamos Pro quarto vermelho Que é esse aqui Vou pegar algumas coisas aqui E aqui também Vamos ter que voltar agora Os inimigos vão nos atrapalhar Meu Deus Que combo foi esse? Deixa eu já voltar Pro carro rapidamente Quase que ele acertou O machado em mim Acho que eu não ia conseguir Aguentar Vamos vir por aqui mesmo E alguns objetos Vão tentar nos atrapalhar A gente ignora eles Vamos só vir aqui Pela esquerda Com certeza eles vão Nos acertar Mas não tem problema Vou parar aqui Nessa área Agora deixa eu dar Uma voltinha aqui Senão eu não consigo passar Certo E aqui as coisas Vão ficar mais complicadas Vamos ver como Que eu vou me sair aqui Deixa eu pegar essas coisas Aqui no chão E os primeiros objetos A gente tenta eliminar Com a lanterna mesmo Que são esses aqui Temos que ser rápidos Mas eu acho que não dá Pra ser rápido o suficiente O pneu acaba atingindo a gente Como eu falei Ele acaba atingindo a gente Deixa eu eliminá-lo De uma vez Boa Conseguimos E agora eu vou começar A usar aqui Granada de atordoamento Nos próximos objetos Só cuidado pra não jogar Granada lá embaixo Aí conseguimos Vamos só esperar aqui Que esse chão Parar de se mover Senão a gente pode cair Tem mais objetos Logo aqui a frente Nessa geladeira Já era? Acho que já era Vamos só esperar o chão Parar Tem mais objetos Logo a frente Será que conseguimos? Foram todos? Foram E tem essa geladeira Aqui também Vamos só esperar o chão Parar de se mover Beleza E agora vamos sair Correndo Vamos esquecer Os outros objetos Vou ignorar Eu espero que eu consiga Não é muito necessário Eliminá-lo Se a gente tiver Estamina A gente só sai correndo Pra enfrentar o trator Que tá logo aqui a frente Esse trator Não é muito difícil Já vou correr Pra esse lado aqui Jogar uma granada Queimar um pouco com a luz Correr pra esse lado Ele me acertou Vou jogar outra granada E agora vou correr Pra esse lado Meu Deus Deixa eu já trocar aqui Pra essa arma E dar um tiro de sinalizador E ele já era Agora vou pular aqui E vamos na direção Daquele carro Até que eu não fui Tão mal assim Eu achei que eu fosse morrer aqui Essa parte é bem difícil E vamos direto Chegando aqui nessa área A gente vai virar pra esquerda E vai ter um carro aqui Que vai atrapalhar a gente Só que eu vou ignorar Esse carro Olha ele ali Deixa eu tentar passar aqui Por ele Oh meu Deus Sai carro Para de me empurrar Vamos só direto e reto Ele vai nos atrapalhar Vamos na direção Daquela casa ali Com luz Vou parar aqui E vamos entrar aqui Porque estamos próximos De mais um coletável Vamos subir Essas escadas E virar aqui Pra direita Direita novamente E ali está O nosso coletável É a página do manuscrito Número 104 Que está logo aqui Vamos pegar aqui Esse sinalizador E agora vamos descer Pra pegar o carro Que tem aqui embaixo Nessa garagem Com aquele carro Que a gente deixou vivo Com certeza ele vai nos atrapalhar Ou não né Vamos ver Entrei no carrinho Vamos virar aqui Pra esquerda E seguir aqui Agora pela direita Pra pegar o caminho Da estrada Vou ignorar Esses inimigos E vamos só Seguir adiante Logo à frente A gente vai ter que parar O carro Porque não vai ter saída Aqui mesmo Onde tem essa luz Vamos parar o carro E sair dele E aqui Nessa luz A gente vai pegar Esses itens no chão Aqui não dá pra pegar Beleza Agora a gente vai sair Correndo pra cá Alguns inimigos Vão aparecer já já Mas antes A gente vai pegar Uns itens no chão Vamos só Desviar dessas Gosmas aqui E aqui estão os itens Sinalizadores Agora vamos avançando Só que sem correr mesmo Pra poupar estamina Ó Os inimigos apareceram Essa parte aqui É um tanto quanto Complicada também Vamos só correr Vou usar aqui Sinalizador Ainda apanhei E logo à frente Eu vou usar Mais um sinalizador Aqui ó Agora a gente vai correr Ali pra luz Conseguimos E agora a gente vai pegar Esse carro Boa Vamos só seguir a estrada Aqui Tá tendo algumas Marteladinhas Bem básicas Aqui do lado Não sei se vocês estão ouvindo Espero que o microfone Não esteja captando Porque tá bem baixinho Vamos virar aqui Pra direita E vamos seguindo aqui ó Até aquela luz Aqui já tá bom Antes de encostar na luz Vamos pegar um baú Que tá logo aqui ó Vão aparecer inimigos Na volta E eu vou tentar ignorá-los Aqui está o baú Vamos usar um sinalizador E pegar tudo Que tem dentro dele Que são bastante coisas Beleza Pegamos tudo Agora a gente vai vir pra cá Vai ter um inimigo Pra tentar atrapalhar A gente cega ele E corre pra luz Já está cansado Como assim? Beleza Pegamos o checkpoint Agora a gente vai entrar aqui Porque estamos próximos De mais um coletável Vamos só correr pra cá Pra essa escada Vou tentar cegar esse inimigo Deixa eu passar a moça Agora a gente interage Com esse Meu Deus Deixa eu já usar aqui Um sinalizador E vamos apertar Esse botão aqui ó Agora a gente vem aqui Pro meio Usa mais sinalizador E aqui está A página do manuscrito Número 105 Em cima dessa mesa Não deu pra ver Mas eu peguei É o coletável Vou usar mais um sinalizador E correr por essa porta Agora sim A gente vai pro carro Como eu apertei o botão ali A gente abriu o portão Então vamos vir Por esse portão aqui ó Vamos direto pra essa rampa E seguir por aqui ó Só dar essa voltinha E eu vou deixar o carro aqui ó Certo Agora a gente vem pra cá Pega alguns itens Que estão aqui Beleza E agora vamos vir Pra essa escada de mão Aqui está o gerador Vamos interagir com ele Boa Conseguimos Já vou pegar todos esses itens aqui E agora vamos cair aqui ó Sem pular Só cair mesmo Pra não tomar muito dano E agora vai aparecer um trator Que no nível normal Ele é bem facinho Mas aqui ele costuma Nos perseguir mais Vamos tomar muito cuidado com ele Já vamos vir pra cá ó E apertar esse botão E essa passagem aqui Vai se abrir Vamos só esperar Enquanto isso ó Por isso que eu deixei o carro ali Ele atrapalha um pouco O caminho do trator Mas não é sempre que isso funciona Aparentemente funcionou por enquanto Ele vai tentar dar uma voltinha Pra chegar até a gente Enquanto isso a gente vai olhando pra trás Já quase que dá pra passar Meu Deus Aqui surgiram inimigos Isso nunca aconteceu antes Deixa eu já correr daqui Eu não lembro de aparecer inimigos aqui Beleza Conseguimos Agora vamos pegar esse carro aqui ó E agora vamos seguir estrada Beleza Chegamos até aqui Essa luz Vamos descer do carro Pegamos o checkpoint Nessa luz aqui ó Vou pegar alguns itens Se der pra pegar Deu pra pegar apenas pilha Agora a gente vem pra cá Pra pegar um baú Aqui está o baú Vamos pegar tudo Que tem dentro dele Não dá pra pegar esse? Deu Isso aqui também ó Agora sim a gente vai vir Pra esquerda ó Ao sair dessa cabaninha E vamos ter que ir pra aquela casa ali ó Vamos cair aqui nesse buraco E vir aqui pra esquerda Vamos interagir com isso aqui Pra empurrar Só ficar apertando o X Beleza E agora vamos sair daqui ó Indo pra direita Só indo pra direita Até chegar Naquele carro logo ali ó Carro branco E vamos pegar tudo Que tem aqui Não dá pra pegar mais nada Deu Agora a gente vai ligar Essa luz aqui E aquela outra Logo a frente também Porque vão aparecer inimigos Beleza Agora vamos avançar Certo Já vamos vir pra cá ó Aqui pra dentro Pra pegar algumas coisas As vezes a gente é atingido Por alguns objetos Como agora por exemplo Mas nem sempre isso acontece Agora vamos sair daqui Indo pra direita E ir na direção Daquela luz ali ó Alguns inimigos vão aparecer Ó Já estão tacando machada Vou usar aqui ó O R1 E vou pegar Todos esses itens Beleza Agora a gente vem pra cá Novamente usa o R1 Que é o sinalizador E vamos interagir Com isso aqui Rapidão Muitas vezes os inimigos Acabam nos atingindo Temos que ser Muito rápidos E agora vamos correr Pra cá ó Novamente vamos usar o R1 O sinalizador E interagir com isso aqui ó Também muito rápido Beleza E vamos correr aqui Pra direita Pra aquela luz ali ó Boa Conseguimos Agora é só seguir O caminho principal Que é o caminho único Inclusive Subir aqui nessa madeira E pegar Tudo que tem aqui Ou melhor Tudo que der pra pegar É Não dá pra pegar mais nada Agora a gente vem Pra esse carrinho aqui ó E solta o freio Daqui a pouco Alguns passarinhos Vão tentar nos atrapalhar Aí a gente afasta eles Ali estão os passarinhos Vindo na nossa direção Já vamos queimá-los E eles já eram Aqui a gente vai pular Rapidamente O carrinho vai cair Beleza E agora só vamos correr Pra frente Não vou pegar checkpoint ainda Vou lá pra baixo Porque vai ter um baú Já vou correndo aqui ó Até agora Ainda não entendi Como funciona Essa estamina Do Alan Às vezes parece que Ele não corre nada E já tá cansado E vice-versa É Não dá pra pegar Essa arma Vamos pegar tudo Que tá aqui Nesse baú Não dá pra pegar Mais nada Beleza Agora a gente vai subir Por aqui ó Pular nessa pedra E agora sim A gente pega aqui O checkpoint Beleza Ponto de controle alcançado Vamos vir pra essa escada E seguir pela direita Alguns pássaros Vão nos atrapalhar Já vamos mirar neles Sumando aqui Beleza E agora vamos empurrar Isso aqui ó Beleza Vou pegar aqui Um pequeno impulso Sair correndo E pular Vão aparecer Mais alguns pássaros Inclusive Nessa parte Dá pra morrer Na mão dos pássaros Já vamos eliminá-los Com a pistolinha E agora vamos vir Pra cá ó Mais um monte De pássaros Aparecerão Podemos usar a pistola Aqui pra nos defender Porque são muitos De todos os lados Vamos só seguindo Aqui o caminho principal Cuidado com esses negócios No chão Que eu acabei de pisar Vamos usar aqui Um sinalizador E entrar Nessa casa Boa Conseguimos Agora a gente Vem pra cá Vamos pegar tudo Que tem aqui Não dá pra pegar Mais nada Agora vamos prosseguir Só vir aqui ó Por essa direção E alguns inimigos Vão tentar nos atrapalhar Vai cair um objeto Do céu E agora o inimigo Vai tentar nos atrapalhar Ele vai aparecer Bem na nossa cola Já vamos sair correndo E aqui nesse gerador A gente vai usar aqui ó Um sinalizador E vamos ativar Esse gerador Boa Conseguimos Agora vamos pegar Todos esses itens Beleza E agora vamos avançar Mais objetos Vão cair do céu Se eu não me engano Ó Aqui vão ter uns inimigos Bem chatinhos Consegui desviar Do ataque dele Vou correr Só mais um pouquinho E usar aqui o sinalizador Meu Deus Não deu tempo De usar o sinalizador Foi só uma Já vamos subir aqui Pegar esses itens E agora descer Por aqui ó Consegui desviar Do ataque dele Mas desse não Já deixa eu usar aqui Mais sinalizadores Ó Vou usar mais um Só por questão de garantia E vamos avançar Muitas coisas vão começar A explodir ali E as vezes Esse slow motion Atrapalha pra caramba Aqui eu vou usar Mais um sinalizador E ligar aqui ó Esse gerador Boa Conseguimos Mas eu quase morri Vocês viram só Essa de quase Já tá bem velha Vamos pegar esses itens E seguir por aqui ó Vamos virando aqui Pra direita Certo Aqui não terão inimigos Apenas objetos O que também São perigosos Eles vão ficar caindo E a gente pode ser atingido Pelo impacto deles Olha isso Tomar cuidado Nessa parte Vai cair um navio Cuidado com esses baldes Que saem voando E agora vamos subir aqui Essas escadas Tomando cuidado aqui ó Com as gosminhas no chão E chegamos em mais uma luz Certo Agora vamos avançar por aqui Já estamos bem no finalzinho E a partir de agora As coisas não serão mais difíceis Bom Pelo menos não pra mim Eu acho essa parte bem fácil Vamos vir aqui ó Pra direita dessa cabana Pra pegar esse baú Certo Agora a gente vai subir Essas escadas aqui ó Virar aqui pra direita Até chegar aqui Já estamos bem próximos De mais um coletável Que vai estar logo aqui ó Na direita Vamos só seguir direto e reto Por aqui Virar aqui pra esquerda E essa daqui É a última página do manuscrito Vamos conseguir um troféu Por ter coletado Todas as páginas do manuscrito Olha só que muito legal Agora a gente vem pra cá ó Pegar tudo isso aqui Que tá no chão E vamos ligar Esse gerador Conseguimos Certo Agora vamos vir aqui pra trás Inimigos vão aparecer Aqui eu vou utilizar Um sinalizador Sair correndo pra cá Aqui eu vou utilizar Outro sinalizador E vamos ligar Isso aqui ó Vai acender uma luz Bem aqui no meio A gente pisa nela Para os inimigos não avançarem Estamos na luz Pegamos Checkpoint Só se a gente pôr pra cá Que os inimigos vão aparecer Então vamos continuar aqui ó Beleza Agora vamos subir aqui De elevador Eu vou ficar aqui virado Pra portinha E chegamos Agora vamos vir pra cá ó Só pra pegar isso aqui no chão E agora vamos enfrentar Um pequeno boss Agora vamos chegar aqui pertinho Inimigos vão aparecer Mas eu vou evitá-los E vamos utilizar aqui ó Sinalizadores Aí a gente dá tiros de sinalizador Nesse bicho Vários tiros Vou usar mais sinalizador Que o R1 E continuar atirando Até eles desaparecerem Vou usar mais sinalizador Com R1 E o barco se foi Vamos avançar por aqui Para os inimigos lá atrás Não correr atrás da gente Cuidado aqui com as pedras Só porque eu falei Eu tomei uma pedrada na cabeça Olha isso Vou acabar morrendo Pro cenário Morrer sem inimigo é sacanagem Vou dar um tiro aqui ó De sinalizador E agora vamos avançar Certo Vamos cair aqui Vamos Olha esse carrão Da forma que ele vem pra cá Vamos pular aqui Tomem cuidado com esses objetos Eles podem acertar E matar Minha vida já não tá toda cheia Então eu posso morrer aqui Olha o carrão Beleza Chegamos aqui nessa parte Já vamos pular ali embaixo ó E acertar isso aqui Boa Conseguimos eliminar esse objeto Agora a gente vai direto Só pular aqui ó Olha só Quase que eu caio Vamos pular E pegar isso aqui ó O máximo que der Vamos só esperar algum objeto passar Pra gente atravessar Agora Boa E agora vamos ficar atirando ali ó Com o nosso sinalizador Recarrega a arma E atira de novo Os passarinhos vão surgir Vamos atirar de novo Vamos ficar só atirando ali Ó Os passarinhos Dá até pra atingir os passarinhos ó Só que eu não tava com a arma carregada Já era Conseguimos E agora vou cortar todas as animações Agora a gente Agora a gente vem pra cá ó Em direção a sala Vamos virar pra esquerda E agora a direita Pra chegar aqui na cozinha Passando da cozinha A gente chega na sala Vamos ficar aqui na frente Até ele pegar a lanterna Pra gente poder mirar Nessas palavras aqui ó Clicker Só mirar aqui Agora é só pegar isso aqui na mesa E agora vou cortar a animação Beleza Vamos lá pra frente E vamos queimar Essa palavra aqui ó Paf Certo Vai abrir a passagem Vamos um pouquinho mais pra frente E vamos queimar Essa palavra aqui ó Bridge Boa Vai abrir aqui a passagem pra ponte Vamos atravessá-la E agora vamos queimar Essas palavras aqui ó Birdleg cabin Só usar algumas pilhas de vez em quando Porque essas daqui demoram um pouquinho mais Beleza E agora vamos avançar Pra passagem que vai abrir E vamos queimar essa palavra aqui ó Bird Beleza Agora é só entrar aqui na nossa cabaninha E zeramos o jogo Vou cortar as animações Não é necessário E os troféus vão pipocar aí ó O troféu por a gente ter zerado no nível Pesadelo Agora só falta mais um Cadê? E a nossa platina Conseguimos platinar Mais um jogo Já vou cortar aqui essa musiquinha E eu espero que vocês tenham gostado Desse detonado Eu sei que eu demorei bastante pra trazer Eu tenho bastante problemas pessoais também Na qual eu não consigo gravar todos os dias E também meus equipamentos que não estão colaborando muito Minha placa de captura às vezes grava Às vezes não Às vezes ela finge que está gravando E quando eu vou ver os arquivos estão corrompidos Inclusive pode parecer que eu não morri em nenhuma parte Mas na verdade eu morri bastante E teve muitas vezes em que eu estava gravando E simplesmente a placa de captura não estava gravando Ela travava e corrompia o arquivo Então foi feito em várias etapas esse mesmo detonado E parece que foi tudo seguido Mas não foi E eu espero vocês no próximo detonado Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui Valeuzaço Fiquem com Deus Até a próxima e Tchau